Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da Kiwify. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E você que ainda não conhece o KiwiCast... Será que alguém ainda não conhece o KiwiCast? Será? Se você não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós vamos bater um papo com um casal incrível, gente. Incrível mesmo, né, Marcelo? Mesmo, galera. Se preparem. Se preparem. Ela é a cara do negócio e ele é o estrategista por trás do negócio. Juntos, eles já fizeram mais de 17 milhões de reais no digital. E atualmente, mais de 20 mil pessoas aprenderam com eles como criar uma estrutura de vendas online sem precisar aparecer. Você quer dizer, acredita nisso? É tudo que a audiência quer. É tudo que vocês querem. Seja muito bem-vindos! Ruth Gonçalves e Denis Henrili! Ihuuu! Poupa! Oi, oi, gente! Vamos embora que hoje a conversa vai ser boa demais, viu? É isso aí! E aí, turma? Beleza? É um prazer estar aqui com todos vocês. E tô muito feliz. E eu acredito que hoje será um... O bate-papo só na mesa que a gente tava almoçando foi surreal. Imagina aqui agora. É. Vamos lá. E olha, é muito legal receber casais aqui no KiwiCast. Até porque, geralmente, a gente percebe que no digital os maiores resultados vêm de casais. E não é por acaso que a gente tá aqui com um casal que tem muito resultado, porque nesse exato momento, eles estão no top 2 do ranking da competição de faturamento da KiwiFi. Já estiveram no top 1. Então, estão ali brigando com uma lampa, uma posta. No pódio, vocês vão terminar a aposta, pelo que a gente ouviu daqui, cara. Deus que Deus. Agora, assim, conta um pouco pra gente de onde é que vocês vieram e o caminho que vocês percorreram pra chegar até aqui e conquistar todo esse sucesso que vocês estão tendo agora, né? Bom, quando a gente começou, né, na verdade, lá do meu iniciozão mesmo, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa, então, de empreender, a gente não teve, pelo menos eu não tive tanta referência, né? Mas a minha mãe, ela sempre foi muito assim, nossa, você precisa ser independente, você precisa ser independente, você precisa ter o seu dinheiro, né? Então, ela sempre incentivou muito, tanto eu como as minhas irmãs, a gente trabalhar mesmo e ir atrás. E quando eu ainda tava estudando, tinha terminado o terceiro ano, tava no cursinho, eu comecei a fazer uns bicos, assim, como modelo, entregando panfleto, adesivando carro em época de política, né? Assim, o que dava pra ganhar ali 50, 60 reais, eu tava lá. Ainda me levou pra um negócio. Ainda levei ele. Nossa, aí, rapaz. E aí, no finzinho de 2016, mais ou menos, eu comecei a empreender, né, 2016 pra 2017, comecei diretamente com venda e já foi algo, assim, que me colocou no empreendedorismo, porque eu não me via fazendo nenhuma faculdade, eu não me via no mercado de trabalho tradicional de forma nenhuma, eu não conseguia visualizar o que eu queria ganhando, o que no tradicional eles ofereciam, por mais que eu tivesse uma faculdade, né, um diploma. E aí, eu já comecei empreendendo, né, saí do cursinho direto pra empreender, o que foi difícil, porque eu era muito nova, eu tinha 18 anos, 17 pra 18 anos, então, meus pais não me apoiavam, né, me apoiavam zero, porque tinham cuidado, tinham medo que eu quebrasse muito a cara e me arrependesse. Mas, continuei dessa forma e tô até hoje, né, aí uns seis anos praticamente empreendendo. Comecei no mercado digital, começamos, né, em 2021, a gente sempre trabalhou junto, desde que a gente namorava, então, a gente já começou a empreender junto, tanto eu como ele. E em 2021, a gente veio pro mercado digital em outra área, né, que era a área de lançamento, foi o que a gente começou a estudar primeiro, então, a gente começou o contrário, né, eu costumo dizer que a gente fez o caminho inverso. A gente começou pela parte mais difícil, né, que é essa parte de lançamento, já produzir direto um produto que era voltado pra empreendedores, né, a montar um perfil no Instagram, trazer seu negócio pro online. E, é, não deu certo, né, não deu certo financeiramente, mas foi algo que nos rendeu muito conhecimento e muita experiência. E muita coisa que a gente aprendeu durante esse um ano, que a gente teve zero resultado, e, assim, quando eu falo até um ano sem ter resultado, as pessoas, eu acho que devem comparar com, sei lá, um ano que fez alguma coisa ali, outra, e a considera um ano, mas foi um ano, os 12 meses, assim, de muita dedicação mesmo, estudo, produção de conteúdo ali, sete dias por semana. E gravei o meu curso, na época, né, que se chamava O Poder do Instagram, gravei O Poder do Instagram inteiro pelo meu celular, eu editava no CapCut, coloquei e subia as aulas. Então, era bem loucura mesmo, né, assim, com o que a gente tinha, literalmente. Até, eu quero que você nos conte depois da história do escritório, que a gente montou, que a gente não tinha como montar o escritório. Então, tipo assim, eu gravei o curso sentada num banquinho, só que não dava pra ver, né, sentada num banquinho, numa mesa improvisada que a gente fez, enfim. E nisso, vocês já estavam trabalhando juntos? Já, desde sempre. Legal. É, pode continuar. Desde sempre a gente começou junto, porque a gente sempre foi assim, não é assim, ah, eu vou fazer tal coisa, o que é que você acha? Era sempre assim, vamos fazer tal coisa? Vamos. Então, a gente sempre foi em tudo junto, assim. Entrada de cabeça, entra junto, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que quando duas, são duas energias que se juntam, você consegue chegar mais longe, mais rápido. Com certeza. Porque o trabalho de uma pessoa se multiplica por duas, então você consegue pensar mais, ter mais insight, você consegue ter outra cabeça pensando junto com você, que tá no mesmo propósito, então você caminha muito mais rápido. Exatamente. E aí, a gente veio pro mercado de afiliados em 2022, né? Que foi quando as coisas começaram a acontecer, assim, de uma forma muito absurda. Mas eu costumo falar também, né? Que o que a gente veio construindo, na verdade, colhendo durante esse período de um ano pra cá, né? Que foi quando a gente começou no mercado de afiliados, que é até onde a gente tá hoje, é consequência também até do período que a gente não ganhou nada, né? De todos os anos que a gente empreendeu também, que a gente não teve resultado financeiro, assim, considerável, né? Mas o mercado digital mudou completamente a nossa vida. Completamente. E estão aí um ano e quatro meses, mais ou menos, né? Colhendo frutos que já vinham sendo plantados e que hoje, né? São incríveis. Já eu, eu tenho um pouquinho, uma história diferente da de Ruth. Eu, com oito anos de idade, eu já tava vendendo. É mesmo, cara? Vendendo o quê? Bom, bom. Ah, é? Meus pais, eles... Eu venho de uma família simples. Meus pais vendiam pastel e coxinha em frente à porta de uma faculdade. Meu pai tinha aqueles carrinhos que empurrava. Ia lá, colocava o carrinho de pastel, de coxinha e tal e colocava lá. E desde muito cedo, eu sempre gostei de dinheiro, mano. Eu sempre gostei de dinheiro. E aí, ele começava a me dar dinheiro. Aí, ele depois começou a me incentivar. Dizia, ó, você tem que... Aí, eu comecei a ganhar dinheiro pra me pagar a minha natação. Depois, foi pra pagar o karatê. Depois, comecei a pagar uma escolinha. E aí, eu colocava, comprava os bombons e levava lá pra frente da casa da minha avó. E colocava lá os bombons e começava a vender. Ficava chamando o pessoal. Chamava os meus tios, as tias, o pessoal, os vizinhos e começava a vender. E desde muito cedo, era nessa realidade. Eu, tipo, com dez anos de idade, meu pai também tinha um bar nos estádios de futebol. E eu saía vendendo refrigerante e água mineral com a caixinha de isopor. E torcendo... Já tava no campo de batalha. Já tava no campo de batalha. E eu ganhava dinheiro. Tipo, sempre tive dinheiro no bolso. Desde muito cedo. Pouquinho, mas tinha, né? Meus pais, a gente... Meu pai muito trabalhador com minha mãe. E de muito cedo, eu comecei a jogar futebol. Com 12 anos de idade, eu saí de casa. Fui jogar, inclusive, lá na sua terra, né? Lá em Salvador. Isso, lá em Salvador, no Bahia. Tricolor de aço. Tricolor de aço. Fiquei, morei lá um tempo. Comecei com 12 anos. Depois comecei a rodar o Brasil todo. Joguei em grandes clubes de categorias de base. E aí, quando eu tava com 21 anos, já tinha me profissionalizado. Já tinha jogado e tal. Conheci o Rude, né? Em 2016. E aí, as coisas muito difíceis financeiramente. Meus pais... Praticamente, eu precisava ajudar meus pais. E aí, eu disse assim... Cara, eu tenho que empreender. Eu tenho que trabalhar. Porque uma coisa que eu entendi desde cedo, Marcelo, era que nascer pobre não é uma escolha. Permanecer e morrer pobre é uma decisão. E eu disse assim... Não é porque eu venho de uma família simples que eu tenho que ficar na situação que a gente vivia. Eu até brinco. Eu disse... Cara, você morava... Eu disse... Cara, eu morei em 13 casas diferentes. Por quê? Porque meu pai atrasava 2, 3 meses de aluguel. Tinha aquele enchimento de saco do cara que alugava. E aí, a gente... Daqui a pouco, tava morando e mudando. E foi assim a minha infância. Eu sei o que é passar dificuldade financeira. Eu sei o que é... Principalmente quando eu fui pra o meio do mundo. Porque quando você... Imagina ser com um filho e deixar ele com 12, 13 anos. Tipo, morar longe. Eu chorava muito com saudade de casa e tal. Mas naquele momento eu tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Mudar a vida da minha família. E desde muito cedo... É tanto que quando a gente começou a namorar... A gente sempre teve isso com a gente. Poxa, nós vamos mudar a vida dos nossos pais. E quando a gente começou a empreender em 2016... Que a gente aprendeu... Começou no modelo de negócios... Que eu acredito que mudou nossa mentalidade... Relacionada a desenvolvimento pessoal, vendas... A gente... Tipo, eu era um pouquinho mais... Eu nunca tive vergonha de vender, de fazer as paradas e tal. Mas Ruth, ela era... Nossa, era zero venda. Ela chorava. Ela ia vender alguma coisa e ela chorava. E como a gente vendia... Tipo, produtos físicos, né? Ali no presencial de porta em porta, né? O famoso porta em porta. É... Ruth, quando ela levava os perfumes... As coisas... As maquiagens pra vender... Ela não tinha coragem de oferecer. Pra você ter... Nossa, ela ficou um mês com os produtos dela... De um combo que ela comprou... E ela não vendia a ninguém. E eu disse... Amor... Nossa... Só que ela... Só que eu vou evoluir essa parte. E aí depois... Através de treinamento... De sistema de capacitação e tal... A gente foi mudando... Ela foi mudando a mentalidade... E hoje ela é uma máquina de vender mesmo. Mas eu passei uns seis meses lutando... Mas eu falei assim... Eu vou conseguir... Porque se esse povo sabe vender... Então é porque é possível aprender... Então eu vou aprender. E aí ela ficou uma máquina, cara... Hoje você chega perto dela... Se você falar muito com ela... Você tá soltando o celular... Porque a mulher é ligeira, viu? Vende tudo. É legal vocês dizerem isso... Porque tem muita gente que tem dificuldade de vender mesmo no digital... E aí fica ali um tempo tentando, tentando... Mas fica, sei lá... Três, dois, quatro, cinco meses... Não consegue... Desiste. Mas o negócio não é desistir, né? Exato. Carol, uma das coisas que a gente até fala... Que uma das coisas que mais tira as pessoas do jogo... De conseguirem mudar o indivíduo... De conseguirem ter resultado em algo... Eu sempre falo isso, velho... E é uma das coisas que mais fazem as pessoas desistirem... Elas serem imediatistas... E ficar muitas vezes se comparando com o resultado de outras pessoas... Elas olham muito o programa do vizinho... E se você não entender que você só vai crescer... Seus resultados só vão crescer... Você só vai começar a ganhar dinheiro... Quando você mudar o seu modelo mental... Quando você realmente dizer assim... Cara, eu preciso me qualificar... Eu preciso me desenvolver... Por exemplo... Eu sempre vejo os caras que... Faturam milhões no digital... E eu olhava assim e dizia assim... Cara, o que é que esse cara faz de diferente? O que é que esse cara... Quantas horas por dia esse cara estuda? O que é que esse cara... Qual o preço que esse cara pagou... Para ele chegar aí? Só que as pessoas... Elas querem o prêmio... Mas elas não querem pagar o preço... E... Elas ficam com essa parada... Aí começa... Nos dois, três primeiros meses... Não tem resultado... E acaba desistindo... Rui te falou do lançamento... Que a gente começou e tal... Começamos a estudar em 2021... Abril, né amor? Foi... Não antes... Um pouquinho... Isso... Mais ou menos... E aí... Nessa época... Nessa época... Em abril... A gente começou a estudar e tal... E no início você fica querendo pegar tudo... Tudo que aparece de digital... Você vai lá e... Poxa, cara... Eu vou pegar... Vou ficar rico e tal... Porque você vê muitas coisas assim... Só que a gente já entendia que tinha que ter o processo... Sim... E que a gente tinha que respeitar isso... E aí... Quando foi em agosto... Lançamos o primeiro produto... Era nosso... Começamos como lançamentos... Primeiro produto... Tivemos lucro... Investimos mil e um pouquinho... Fizemos... Seis mil reais... Quase isso... E aí... O MVP, né... O que é que é MVP? É o mínimo viável do produto... Era eu, Ruth... Tinha um... Um carinha que nos ajuda... Até hoje ele voltou... Eu consegui contratar ele de volta pro nosso time... É... E aí... É... A gente aprendeu muito... Porque... É... Não tem essa de... Ah, você errou... Você... Não... A gente aprendeu... Eu aprendi muito... Então aquele ano foi um ano de aprendizado... Eu não me empregava 100%... Né... E aí quando foi em agosto... Lançamos... Beleza... No outro lançamento... Em novembro... Eu decidi ir com o Ruth... Pegar o lucro... Decidimos pegar o lucro... E jogar pra fazer muito mais... A gente acreditava tanto... Que assim... Ia dar certo... Em algum momento... Que a gente não tinha medo... Nessa... Eu lembro que nessa época... A gente tava já numa situação financeira complicada... Porque a gente tava investindo muito em tudo... Assim... Em treinamento e tudo... E... O nosso negócio tava ruim... O que a gente fazia e tal... Isso... E a gente investia no treinamento... Porque assim... Hoje o pessoal é assim... Ah, eu vou investir nesse treinamento aqui... E... Em quanto tempo eu vou retornar meu investimento? Em quanto tempo eu vou ganhar dinheiro? Sabe? E a gente investia... Falando assim... Não, a gente tem que pegar isso aqui... Porque a gente precisa... Aprender pra aplicar... Pra... A gente já tinha essa mentalidade de que ia levar tempo... Porque a gente tava começando... Né? Eu lembro que teve um produto... Que a gente adquiriu na época... Que era voltado pra essa área de lançamento... Que a gente queria pegar um módulo... Do treinamento... E a gente pagou tipo uns 3.500 reais... Pra um módulo... Verdade... O resto que tava lá... A gente já... Já entendia... Já sabia... Porque a gente já estudava... Mas era aquele módulo que a gente precisava... Pra gente poder aplicar... Então a gente já tinha essa visão... De que a gente iria precisar investir... Né? Legal... E que nem... Não exatamente... Aquele retorno ele... Iria vir rápido... Mas que em algum momento ele viria... E aí esse ano foi assim... Esse primeiro produto que vocês fizeram... É... De lançamento... Era um produto de vocês? Ou era um produto de outras pessoas? Era um produto nosso... O Ruth... Ela ensinava... O nome do produto era o poder do Instagram... Uhum... E aí a gente fez... Como eu falei... 20 vendas ali no... No primeiro lançamento e tal... E aí no segundo... Quando foi pra lançar... A gente investiu quase tudo... Que lucrou no passado... E aí mano... No primeiro dia... Achou que a... nada de tim, 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 tim meu irmão, Ruth olhou pra mim terminou a live e aí eu disse, não fizemos, mas nós vamos fazer aí o que foi que aconteceu zero vendas no primeiro no segundo dia, no segundo dia aí eu disse assim, amor, tá errado vamos se mexer abre cal, vamos fazer estratégia de cal fechada, vai aí e fala ó galera, aí ela começou, olha você que, aí eu peguei todo mundo do, fui no x1 mesmo, que tinha entrado no grupo de lançamento, comecei Oi, tudo bem? Olha, hoje vai ter uma cal fechada com o Ruth Gonçalves, tarará, tarará Você tem interesse? Mano, até hoje isso funciona, eu vejo que tem grandes players que tá fazendo essas paradas, e funciona mano, tipo, começamos fazer sei que ainda levantamos uns dois mil e um pouquinho baixei preço meu Deus, olha lá a Ruth dizia não vamos baixar, eu disse, amor, tem que pagar o aluguel chegou um momento, mas assim chegou um momento, não era nem pra pagar o aluguel é porque chegou um momento que a gente precisava pelo menos trazer o que a gente tinha investido e a gente nem conseguiu chegar a isso mas tinha o aluguel do mês passado, é porque tu não sabia mas tinha o aluguel do mês passado entendeu? Então tipo cara, tava ruim, horrível, sabe e aí Ruth ficou super desanimada assim, tipo, ela colocou muita não foi expectativa mas ela colocou muita energia e não veio de acordo com o que ela imaginava é, porque na verdade, assim como a gente tava numa situação financeira ruim, eu sabia que a gente não podia podia tá fazendo aquele investimento então eu me pressionava pra trazer retorno como eu era cara né, eu que tava lá, eu falava não, se a gente não vender, é que a culpa é minha é, porque eu não não fiz um pitch bom ali na hora da, né, que é aquele fechamento da venda na live, aquela oferta então eu me pressionava muito relacionada a isso e aí essa pressão consumia muita energia né, e eu lembro que desde esse último lançamento em novembro é, eu cheguei pra ela e eu falei eu não quero mais fazer eu tô assim, tô assim, exausta a minha cabeça tava cansada porque tinha sido muito tempo nisso eu produzia muito conteúdo né, assim, sozinha eu fazia o roteiro, eu fazia a arte eu postava, eu fazia tudo e, pros de conteúdo, né você que veio dessa área, sabe que é algo que assim, mentalmente te consome, né então eu já tava bem cansada eu falei, eu não quero mais fazer lançamento eu não quero mais não, a gente sabe que o lançamento perdão o lançamento já é algo normalmente que desgasta com a equipe imagina sem né, isso é, só que tipo ela colocou isso na cabeça mas ela, ela tava disposta quando ela esfriou ela tava disposta a fazer de novo porque ela viu claro, mas é claro isso foi na hora, né ela pensou isso na hora aí ela falou poxa, mas eu disse não se tá dando certo pra outras pessoas vai dar certo pra gente e sempre com essa mentalidade vai virar uma hora vai virar e aí a gente tava como a gente tinha um negócio ainda que era com pessoas a gente tinha uma equipe de vendas também assim a gente trabalhava com marketing de relacionamento e a gente tinha muito essa mentalidade alinhada porém, tipo a gente tava passando dificuldade financeira porque a gente tinha tipo assim ah, vou estudar o digital meio que deixou o negócio de lado tava dando 10% do nosso tempo só que aqueles 10% ainda que tava faltando pro digital tipo era o detalhe que tava faltando era a pecinha do quebra-cabeça e aí quando foi em novembro a gente conversando ela recebeu uma promessa a gente recebeu uma promessa de Deus e tal usou algumas pessoas pra falar tipo coisa de 3, 4 dias várias pessoas falando a mesma coisa em janeiro dezembro que foi o dia que eu bati na mesa e disse assim que eu cheguei no quarto você olhou pro quadro dos sonhos a gente sempre foi fazer quadro dos sonhos e a gente ia um que era em cima da nossa cama assim ali não tinha capuceira né então ficava bem em cima da nossa cama e aí ela olhou pro pro quadro e tipo começou a chorar chorava 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 e eu peguei e eu tipo antes de tudo isso acontecendo o lançamento eu já como eu já tava querendo me entregar pro digital eu peguei um dinheiro que meu irmão tinha colocado na minha conta mano e torrei em criptomoeda velho o dinheiro tipo coisa de um mês tipo aquela parada do cara essa moeda vai explodir eu sem entender de nada eu só ficava pegando e aí mano fiquei tipo 25 mil reais do meu irmão e ela não sabia velho eu não sei se ela não fingia que não sabia ou se realmente ela não sabia porque meu irmão eu não sabia não eu sabia mas a gente sempre confiou muito no outro então tipo assim se eu sei que ele tá fazendo é porque ele vai dar um jeito de resolver sabe eu sei que ele não vai deixar sem resolver então assim e aí aquilo tava tipo eu vi ela chorando né dia 21 de mais ou menos ali de dezembro eu entrei no quarto aí ela começou a chorar eu fiquei conversando com ela e ela tipo ela olhou pro quadro dos sonhos e ela disse assim poxa será se tipo será se nós nunca vamos conseguir realizar isso tipo na cabeça dela naquele momento e aí naquela veio uma coisa em mim né mano aí eu disse assim cara eu tenho que tomar adesão e aí foi onde eu entrei no no quarto de estudo comecei a estudar e comecei a chorar e aí eu fiz uma carta pro futuro dia 21 dia 21 de dezembro eu fiz uma carta e você tá com ela aí? tô com ela aqui e vou mostrar pra vocês aqui pra vocês verem uma coisa querido Dennis Enrique você está lendo essa carta hoje dia 21 do 12 2022 isso eu fiz pra me ler um ano depois e no dia que eu abri eu não sabia mano não sabia que era dia 21 foi um dia que a gente fez um lançamento que fez múltiplos seis dias tô aqui na Qify e querido Dennis Enrique você está lendo essa carta hoje dia 21 do 12 2022 e está completamente emocionado com tudo que Deus fez na sua vida esse ano um ano de muito trabalho de muitas decisões importantes desafios mas principalmente um ano que você governou em todas as áreas da sua vida hoje você está passando o dia 31 do 12 com sua família tarará aí coloquei aqui algum lindo e abençoado todos vêm de saúde pais irmãos cunhados avós tarará morando em um apartamento que a gente queria morando no espaço com dois carros na garagem com uma conta bancária em mais de dois milhões de reais líquido abrindo o aplicativo no seu banco com celular iPhone 3 Pro Max vendo suas campanhas no seu backbook cara quando aconteceu isso e tipo se vê no espelho com um tanque de guerra trincado só faltou o tanque tô brincando os dois milhões ainda não tava líquido não mas cara tipo a gente já tinha faturado nessa mesma data a gente tinha chegado na marca de um milhão e duzentos mil na Qify sendo que a gente já tinha faturado mais de um milhão de reais no decorrer do ano né e aí é tudo isso aqui tipo e quando eu vi velho eu disse assim hoje dia 31 do 12 eu finalizo a carta escrevendo a carta te dando graça e dizendo que tudo que conquistei nesse ano não é nem a sombra do que há de vir pois entendi aí falei tinha algumas coisas aqui pessoais de Ruth que já começou a se concretizar tipo plástica não sei o que tarará e Deus já honrou velho então tipo acredito que a gente é no momento mais difícil que a gente estava nós na verdade desde sempre a gente sempre estava ali nos caminhos de Deus desde quando a gente realmente decidiu viver uma vida com Cristo né Deus ele foi assim a nossa a nossa fortaleza mesmo ali de saber que tudo que estava acontecendo era por permissão dele e pra você ver nesse dia 21 eu tomei a adesão de abandonar tudo o que eu tinha lá a gente ganhava praticamente no antidegócio que era como se fosse uma vaquinha dava três mil reais três e quinhentos líquido explica o que é a vaquinha o pessoal sabe é tipo assim sem fazer nada dava isso tipo só que não estava dando mais pra pagar nem o aluguel nem o condomínio porque tinha conta tinha cartão tinha alguns agiotas e tal sabe e no dia 24 do de dezembro a gente quebrado sem dinheiro eu fui peguei um limite especial no banco dia 24 de dezembro de 2021 peguei um limite especial de cinco mil reais no banco tem um print também eu vou até postar depois vou mostrar pra você a carta e o print falei pro meu irmão assim mano vou pra cima desse 5k o digital vai virar nosso jogo não aceito ser menos não aceito ser multimilionário no ano 2022 e não ser não ser eu não aceito falava isso pra ele não aceito e falava pra Ruth amor vai virar e aí a gente sentou eu meu irmão ela minha cunhada e eu falava assim meu irmão olhava pra gente e dizia mano o que é que vocês estão estuda demais e o que é que tá faltando eu dizia assim a pecinha que pecinha mano do quebra-cabeça ela vai a gente vai achar e na hora que achar ela vai explodir e aí Ruth começou como afiliada começou a pegar um jeito eu comecei a vender produtos físicos ela vendia e olha como foi que a gente chegou no mercado de afiliados porque assim a gente tinha outras dezenas de opções né no mercado de tal geral e nessa época assim ele tomou essa decisão mais de abrir mão né do negócio mas acho que não tinha me falado ainda assim a gente ainda não tinha sentado pra conversar sobre isso diretamente né era algo que pra gente foi difícil porque a gente tinha muitas pessoas ali e nós somos muito apegados a pessoas assim aos nossos alunos por exemplo hoje então a gente sentia aquele ciclo de confiança né do nosso time com a gente a gente não queria decepcioná-los né foi um senso de responsabilidade isso exato aí em janeiro na primeira semana de janeiro ali né eu vinha orando assim muito pra que Deus nos respondesse e nos mostrasse um caminho assim um caminho mesmo porque a gente tava cansado já e aí a gente queria muito ter resultado né e aí essa cunhada dele né que é a minha melhor amiga Lídia e o irmão dele também são pessoas que nos ajudam demais assim em tudo né é um um suporte assim psicológico financeiro de tudo eles são acho que nossos melhores amigos eram financeiros também porque eu acho que tipo o irmão dele sabia que ele tava usando dinheiro mas ele sabe assim não ligou ele queria ajudar sabe ele acreditava ele acreditava ele queria ajudar então foram pessoas muito importantes nesse período e são pra nós né e Deus usa muito ela pra falar comigo e aí nessa semana a gente tava muito em dúvida e a gente compartilhou com eles que a gente tava pensando em entrar no mercado de afiliados eu não sabia muito bem como funcionava eu sabia que era venda mas eu não sabia como acontecia na prática assim o que um afiliado fazia como ele fazia né e aí nessa mesma semana aconteceu uma uma revelação pra mim eu tenho um pavor de borboleta é sério? nossa caramba assim sabe aquelas borboletas bem grandes? nossa eu tenho muito medo muito assim de tremer e eu tinha descido ia pra academia no prédio né que a gente morava e quando eu entrei na academia tava tudo fechado e tinham seis borboletas gigantes elas eram assim tipo desse tamanho preta é que massa eu também não eu arrepiei assim do pé a cabeça né e ele tava comigo nesse dia e eu fui espantar ela foi bichinha aí eu subi na esteira aí eu gravei o insulador aí eu mostrei pro pessoal né todas aí eu falei gente eu acho que eu nem vou andar aqui nessa esteira porque se alguma voar pra cima de mim eu vou cair aí passou quando eu subi ela tinha mandado assim pra mim porque a gente tinha medo não tinha medo mas a gente não queria tinha receio assim de falar sobre isso sabe de divulgar isso a gente não sabia como a gente ia fazer pra as pessoas da nossa equipe que acreditavam na gente lá atrás e tal aí a gente sabia que tinha uma forma de vender sem aparecer isso que a gente também sabia como então a gente ficava com aquele receio e a maior parte das pessoas que que a gente acompanha né acho que de forma geral que todo mundo acompanha são pessoas que aparecem né até costumo dizer que tem gente que fala assim nossa mas eu não vejo ninguém que posta que tem resultado sem aparecer eu falei claro que a pessoa aparece então quem não aparece a gente tem aluno que é no ano passado ainda tinha feito tipo mais de 100 mil reais em um produto sem aparecer a pessoa nunca postou nada tipo assim instagram fechado sabe então não tem como acompanhar então a gente não sabia muito como acontecer essa prática e aí ela tinha mandado uma mensagem pra mim tinha comentado stories né e ela falou assim Deus tá mandando vocês sairem do casulo uau sabe e aí de repente quatro borboletas lá sim eram seis eram seis e esse número ele é importante vou te explicar porquê número seis e aí eu recebi essa palavra e nesse mesmo dia eu acho que eu não tinha falado mas eu tinha lido eu tava estudando sobre a história de Samuel que Deus ele tenta falar com Samuel só que ele não entende que é Deus que tá falando ele acha que é o profeta né e aí eu entendi que Deus ele tava tentando falar comigo mas eu não tava ouvindo né eu até brinco que quando Deus ele quer falar comigo ele tem que esfregar na minha cara assim pra eu poder entender pra eu não ter um pingo de dúvida sabe assim que é ele que tá mandando e aí eu entendi esse número como que Deus ele tava no janto seis meses ele tinha colocado esse prazo pra gente e nesse mesmo fim de semana eu acho que foi numa sexta-feira no domingo uma pessoa que a gente conhecia também conhece que já tava no mercado de afiliados e tudo mais ele ligou pra Denis tipo assim aleatoriamente nunca tinha falado sobre o assunto ligou pra ele um conselho amoroso um conselho sobre o casamento dele tipo nada a ver nada a ver sabe não era alguém assim que já ligava e tudo mais então foi algo bem naquele acaso de Deus né e aí eles conversaram assim sei lá por uns duas horas e aí no final o conselho foi grande né duas horas de conselho cara duas horas dá pra cobrar não se tu me ligar eu vou ficar é assim se tu me ligar é duas horas mano de boa você ia começar no nicho de relacionamentos relacionamentos não aí começou eu converti e tal foi converti ele já saiu de lá já disse cara vou é casar maravilha irmão aí conversei conversar do nada ele começa falar um monte de coisa aí ele falou assim cara mas me diz uma coisa e como é que tá aí não sei o que os lançamentos parou e tal aí Denis não a gente só vai ver como é que vai fazer agora esse ano e tal aí ele disse por que vocês não aparecem por que vocês não começam a produzir conteúdo cara tu tem muito conhecimento por que você por que tu não fala por que vocês não ensinam o que vocês sabem aí veio a segunda resposta né e aí no domingo no mesmo domingo isso foi pela manhã quando foi a noite a gente foi pra igreja e aí o pastor deu uma palavra também exatamente sobre isso e sobre abandonar o velho pra viver o novo que era exatamente a decisão que a gente precisava tomar e aí quando foi na segunda-feira eu comecei o treinamento uau que incrível e foi não foi fácil essa decisão porque Ruth falou a gente ficava tipo muito preso sabe ao que porque foram seis anos cinco anos seis anos né cinco anos e meio e a gente começou 2016 e aí em 2016 17 saímos em 2021 né então foi assim era algo que a gente ganhou dinheiro né no antigo negócio ganhamos dinheiro e tal eu já até respondi uma caixinha de Ruth né e perguntaram pra pra ela o que que a gente mais se arrependeu tipo eu não me arrependi de nada mano porque a gente aprende em cada fase você tem que tirar uma lição exatamente e nessa lição que que eu tirei do que a gente fazia né é aprender lidar com dinheiro eu comecei começamos a ganhar dinheiro tipo nunca tinha ganhar dinheiro aí começamos a ganhar dinheiro no antigo negócio 10, 15, 20 mil reais por mês começamos a ganhar dinheiro e o que é que a pessoa que ela é pobre de mentalidade o pobre de mentalidade ele ele começa a ganhar dinheiro ele quer fazer o que ele quer realizar todos os sonhos de uma só vez aí já comprei carro importado compramos outro carro não sei o que ficou com aquela coisa toda começamos a gastar comer fora gastos tipo sabe eu a gente sempre foi de investir muito no nosso negócio a gente jogava dinheiro pra dentro também pra voltar e tal incapacitação evento a gente tipo é tinha um no nosso negócio que a gente fazia antes do digital a gente tinha um aparato de capacitação que era toda semana todo todo mundo um mês tinha evento tinha treinamento pra gente estudar sobre venda sobre liderança sobre negócios né então a gente fazia muito e aí eu colocava meu time todo lá dentro eu arcava com muita coisa e tal e acabou que a gente mesmo ganhando 10 15 mil reais por mês eu cheguei a ficar endividado nós chegamos a ficar endividado devendo ali em mais de 150 mil reais a agiotas pra vocês terem uma ideia eu era que ficava assim nessa época era o contrário ele era a cara e eu era a pessoa por trás né ele era quem dominava ali a parte da liderança e tudo mais e eu ficava mais na parte da organização do operacional ali né e eu também ficava com a parte do financeiro então o dinheiro caia na minha conta e eu que pagava as coisas assim direcionava né assim pagava boleto mandava na época na época tinha um pix era transferência mandava transferência pro povo e tal e chegou assim diversas 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 vezes de cair assim tipo 30 mil na minha conta no dia e no outro dia não ter nada e ainda faltava muita coisa pra pagar sabe não tinha mais muitas vezes aconteceu e como que começou essa parada do agioto mano você começa a pegar 5 10 mil comecei a pegar e aí depois eu já tava pegando com um pra pagar o outro e aí começou a 20% mano coisa de tipo 6 a 8 meses nós tava devendo 150 mil reais isso é muito doido porque a gente já recebeu outros players daqui que eles veem a oportunidade de crescer de escalar e aí eles veem que o agioto é um caminho fácil e viciam nesse caminho e quando vê estão perdidos lá por dentro e é um desafio muito grande lidar com isso pode falar vai que eu ia fazer uma pergunta que ia sair um pouco desse assunto termina esse tópico de agioto e aí eu vou fazer uma pergunta pra ti sobre o lançamento e aí a gente eu olhei pra Ruth e tinha que dar um jeito tinha que matar mano e aí fiz um curso e aí começamos matar a dívida matar a dívida ó dica dica viu tem que começar pelas pequenas começa matando de onda não dá pra matar tudo de uma vez perdemos um carro eu chego eu tô lá na minha BMW 320i o ronco né bichona top e tal tô indo lá com o Ruth ninguém dizia assim que na conta não tinha um real né pisado vamos pra academia o carro quando eu encosto na academia quando eu encosto na academia quando ela desce entrou na academia eu vou pra abrir o porta-mala quando eu abro o porta-mala eu vejo um carro preto chegando atrás da BMW quando eu olho eu disse assim o que é que esse cara quer e eu já sabia quem era o cara porque cidade pequena você conhece as pessoas eu não conhecia o outro que tava na moto e aí ele disse assim ei Deni vem cá aí eu o que foi aí eu eita bronca quando ele chegou ele tava com o papel na mão oxe Deni essa BMW é tua aí eu falei é a minha pô disse porque ele tá no nome de aí falou o nome do meu sócio Ivan Parente porque que tá no nome de Ivan Parente disse não é porque é meu sócio e tal lá no no antigo negócio né e tal e aí ele disse assim cara o cara tá com busca e apreensão e aí eu disse sério mano ele disse sério eu vou ter que levar pô eu não sabia que era tua aí eu disse aí ele foi e pegou o carro mano não aí eu disse assim ei aí eu disse assim ei deixa eu dobrar pelo menos ali na esquina pra me tirar o adesivo que tinha que tinha um adesivo do nome da empresa que a gente trabalhava eu disse deixa eu tirar pelo menos o adesivo lá essa história ninguém sabe acredito ninguém sabe tô abrindo aqui agora ninguém sabe acredito só as pessoas mais próximas da gente que sabe dessa história do carro e aí eu disse deixa eu dobrar pelo menos a esquina por exemplo eu tô com um monte de coisa dentro do carro tinha muita coisa e tal ele disse não faz o seguinte saia no carro e encosta ali e aí você pega o meu vai pra sua casa e depois você vai ter que resolver lá no fórum tá bom aí eu fui dobrei tirei o adesivo porque todo mundo sabe cidade pequena todo mundo sabia né e aí esse era o cara do AJ não aí foi o banco que tomou então no meio de tudo isso a gente perdeu o carro então tipo isso eu na academia sem saber cadê Denis sem saber de nada tá entendendo porque eu tinha entrado e ele tinha ficado lá fora aí eu tava gente porque que ele não entrou ainda e aí não viu o cara falando com ele não não e aí tipo eu olhei e eu disse assim meu Deus e aí como eu trabalhava com pessoas eu tinha que estar sempre assim eu tinha que mostrar mostrar oportunidade do que a gente fazia assim e o pessoal cadê a BMW e eu dizia assim tirava tirava tempo cadê a BMW tirava tempo e e aí foi onde a gente começou assim a Deus foi abençoando eu comecei viu assistiu o curso lá que eu te falei fique livre de dívidas e tal aí comecei aí pronto aí começamos enxugar 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 aí conseguimos que tal tinha ainda um outro carro que era um Fusion como eu te falei a gente vendeu pagou o resto pronto aí Deus abençoou a gente colocou um propósito porque a gente queria casar só que a gente disse não, não dá pra gente casar com desse tanto de coisa pra resolver né, então a gente colocou um ano ali pra gente resolver o que tinha pendente né, de dívida pra gente poder casar em paz aí aí no ano 2020 foi o ano que a gente 2019 que a gente casou em 2020 aí 2019 foi o ano assim de resolver tudo então assim esquece tudo que é de gasto de qualquer outra coisa e aí a gente vai resolver e aí foi 2020 aí a gente casou em fevereiro de 2021 quer jantar vai comer cuscuz mas eu tiro uma dúvida vocês começaram literalmente ao contrário da maioria vocês começaram pro lançamento não tiveram resultado depois vocês foram pra afiliação e lá foi quando o jogo começou a virar então eu tenho uma dúvida pra vocês que é quando foi na verdade quando não o que é que vocês fizeram de errado que fez com que vocês não ganhassem dinheiro com o lançamento hoje olhando pra trás com a experiência que vocês têm dominar tráfego pago eu não dominava bem entender ali sobre as pessoas né a gente não conseguia entender tipo hoje a gente sabe o que a gente errou que lá naquele momento não deu certo né captação de lead não não foi bom tipo as pessoas altamente zerada de conhecimento e tal é uma coisa também que foi muito que a gente não conseguiu alinhar pra esse segundo lançamento foi também a questão de aumentar o nível de consciência das pessoas ali a gente teve dificuldade nisso que hoje a gente sabe que é isso entendeu que foi isso que fez a gente não ter resultado naquilo naquele momento e grana curta mano pra lançamento precisa botar principalmente quando você não tem público eu não tinha público ela tinha mil seguidor meu perfil quando eu comecei a produzir conteúdo era muito pequeno era um perfil pessoal então tipo assim do nada eu comecei a produzir conteúdo então ainda tinha aquele público que tava lá que tava lá assim pra acompanhar minha vida o mínimo que eu postava porque eu também não era uma pessoa muito de postar que é uma turma que no início não compra né que na verdade era totalmente fora o meu público porque o meu produto era voltado pra empreendedor ou seja a pessoa ela já tinha que ter um negócio e ela ainda tinha que ter um negócio e querer colocar no digital que era uma coisa que em 2021 não era tanto ainda como é hoje porque apesar de ser pouco tempo mas o mercado hoje ele tá diferente até pra quem tá no físico e tá migrando pra cá né agora sim por outro lado vocês fizeram muita grana como afiliados e tanto que ensinam pessoas a fazerem isso até hoje o que que vocês qual a experiência que vocês tem hoje podem dizer que fez vocês acertarem nesse modelo de negócio acho que dominar venda porque você já tinha uma experiência com isso no passado né isso dominar ali venda e entender sobre tráfego não ter preguiça e entender sobre tráfego é não ter preguiça é o que é isso aí já a pessoa já não tem que ter mesmo se ela quiser mudar a vida ela não pode ter isso então isso aí é o mínimo que ela pode fazer é ter preguiça né mas dominar o tráfego pago o cara aqui ele domina tráfego pago e entende ali sobre começa a entender sobre vendas sobre pessoas ele ganha dinheiro mano dá pra ganhar 10 mil reais fácil 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 hoje na internet dá pra tipo ganhar o salário de um médico fazendo tráfego pro whatsapp que é a forma no meu ponto de vista de ver que é uma forma simples do cara começar é e aí ele começa a colocar grana no bolso porque é a forma que ele vai aprendendo ali com pouca grana dá pra começar com 20 reais 30 reais e tal isso como afiliado como afiliado como afiliado como sem aparecer ele não precisa aparecer ele pega lá ele vai lá escolhe um produto bom que tem uma boa oferta produto físico no meu ponto de vista é mais fácil de vender e aí ele olha vê um produto físico faz tráfego pro whatsapp ele com um bom script cara e ele aprendendo a vender ali ele vai ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro então eu até falo o cara só tá na CLT porque não conhece o mercado digital é inclusive quando a gente começou eu apareci já comecei aparecendo né porque eu já produzia conteúdo então eu continuei mantendo esse ritmo e aí ele começou a testar produto no tráfego já só que era algo que ele também tava aprendendo porque o tipo de tráfego que a gente utilizava pro lançamento era totalmente diferente voltado pra outra coisa totalmente diferente e aí começou a fazer também tráfego pago testando também pra outros tipos de produto então a gente foi ganhando dessas duas vias e foi especializando né então desde sempre a gente já começou dessas duas formas tanto da forma que eu fazia aparecendo como da forma que ele também já vendia sem aparecer porque ele não não posta nada né até hoje e ela falando isso eu lembrei até que Henrique e Lídia foram importantes até aí porque eles tinham um salão de beleza e aí eu chegava pra ele dizer ei tu quer que eu faça tráfego pago pro teu negócio e aí ele como eu disse macho e ele é assim ó mão fechada né é meu irmão aí ele dizia assim ó macho tu não vai colocar ele é mão fechada mas comigo ele não é né aí ele aí ele dizia assim ó tu não vai fazer aí gastar meu dinheiro não aí ele colocava o dinheiro e aí eu começava a fazer tráfego pro negócio dele pra também ir pegando pra ir aprendendo que eu sabia inclusive essa é uma dica dos nossos gestores de tráfego que a gente recebe aqui ah tá começando no tráfego uma coisa que você pode fazer pra pegar conhecimento no mercado é oferecer serviço pra negócios locais que daí você vai ter a responsabilidade de gerenciar e administrar o dinheiro de outra pessoa no negócio dela então é uma ótima oportunidade e aí eu fiz isso cara e aí começou começou comecei a ter restado com produto físico eu vendia no tempo eu vendia um produto que cheguei a vender um produto orgânico na pandemia pra ajudar dentro de casa também e aí esse produto a gente eu consegui trazer e fazer tráfego pago pra ele aí tipo o produto bom a gente explodiu de vender ele comecei a ensinar de graça ela vendia o produto de renda extra e como lá o produto que ela vendia não era relacionado a tráfego pago eu dava um bônus ela dava meu bônus que era a mentoria comigo de graça então a gente ficou eu comecei ela começou e eu dava de graça ensinava de graça porque eu gostava mano eu gostava de ver as pessoas ganhando dinheiro a gente gosta é tanto que a gente até brinca quando a gente vê um depoimento no nosso grupo de depoimento a gente vibra porque a gente vê pessoas ali e eu me vejo lá quando eu comecei eu olho e disse assim cara que top porque só quem sabe quem tá nesse mercado sabe o quanto é importante a primeira venda o quanto é importante você ganhar mil reais dois mil reais três mil reais então a gente vibra demais com isso né então a gente tem um evento que a gente faz todo mês que é um evento de reconhecimento pros nossos alunos né e a nossa meta sempre é dobrar a quantidade né de alunos reconhecidos do evento anterior então a gente trabalha muito por isso também né e graças a Deus a gente tem conseguido é engraçado porque a galera ela 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 cumpre assim as pessoas gostam de ser reconhecidas é certeza ó a gente tá aqui a verdade é que elas compram a ideia e aí a galera trabalha assim o reconhecimento ela acaba sendo um motivador também tipo assim nossa eu preciso ser reconhecida sabe as pessoas amam ser reconhecida vocês tem noção gente quanto tipo tem pessoas no mercado digital que tem tipo um sonho de estar aqui nós estamos com certeza glória a Deus nós estamos aqui com vocês tá assistindo e se inspirando na história de vocês com certeza ah e até uma coisa que que eu pensava né antes de vir pra cá é que às vezes as pessoas olham quem tá aqui por exemplo e falam assim poxa mas está tão distante do que eu tô hoje né há um ano atrás a gente também tava distante do que a gente tá hoje só que isso pode ser mais próximo do que você imagina só que se você não enxergar que isso vai acontecer não vai acontecer sabe mas você colhe tudo aquilo que você planta então se você tem plantado né tem gente eu vejo pessoas assim principalmente nos comentários dos vídeos e tudo mais ah eu tô sei lá um ano há dois anos há três anos ainda não tenho resultado né então busque vias que você vê porque o mercado ele vai atualizando então busque vias que você vê que se encaixa dentro daquilo que você tá buscando e coloque sua energia ali mas coloque assim plantando sabendo que você vai colher só que não enxergue essas outras pessoas distantes nós temos um ano e quatro meses mais ou menos no mercado de afiliados né é só que a gente começou a ganhar dinheiro tipo tem um ano em um mês que foi março que foi de janeiro a fevereiro a gente só tinha feito cinco mil ela só tinha feito cinco mil eu já tinha vendido uns oito mil reais de produto físico mas ela só tinha vendido uns cinco mil reais de janeiro a março e aí de março pra cá aí a gente acertou fizeram milhões aí tipo depois que acertou só cresce todo mês cresce graças a Deus até o lançamento do nosso produto desculpa Marcelo até o lançamento do nosso produto a gente tinha feito um milhão e pouquinho mais ou menos a gente antes de lançar o MSA a gente tinha feito um milhão e duzentos mil reais mais ou menos e assim de lá pra cá já foram já já dezesseis milhões milhões praticamente sabe então às vezes o do nada pode dar um boom mas é do nada que você tá colhendo que você vem plantando bastante tipo se não acha é o do nada que virou de repente um ano ali dois e eu falo muito uma coisa pros alunos assim pra trabalhar essa questão que Dantes falou da comparação é que você não pode comparar o palco dos outros com seus bastidores a gente vê o palco aqui a gente vê o reconhecimento a gente vê a comemoração mas a gente não sabe dos bastidores não sabe o que foi que construiu até chegar até ali e eu não conheço uma pessoa que tem resultado hoje em qualquer área que seja que não tenha uma construção por trás que não tenha uma história por trás que não teve um esforço que não teve noites e noites em claro então assim tudo exige uma construção e não adianta por exemplo a gente trabalha muito com mulheres que em sua grande parte são mães algumas tem outros trabalhos advogadas médicas tem outros trabalhos que exigem muito e fazem realmente assim no tempo livre do livre como renda extra né renda extra que às vezes já ultrapassa ali em dois, três meses a renda principal dobra né mas começa como renda extra e eu falo olha você não pode querer comparar a rotina que você tem hoje com alguém que por exemplo se dedica 100% ao digital sabe então esse jogo da comparação é o que derruba muita gente o que faz muita gente desistir se você não olhar mais pro seu negócio em vez de ficar olhando só pro resultado não é nem pro negócio do outro é pro resultado porque é só o que a gente vê é o resultado que faturamento não é lucro isso exatamente e por exemplo eu mostro muito da nossa rotina mas por mais que eu mostre eu não consigo mostrar tudo se a gente postar o que o stories permite ali de 100 pontinhos a gente grava sei lá minutos sabe então é uma fração ali de tudo que acontece por trás de tudo que leva a pessoa a ter aquele resultado então essa comparação ela também quebra muito e essa questão do lançamento né do MSA tem até uma coisa que eu acho que a gente não tava lembrando caiu no dia do assim deu exatamente um ano do último lançamento que a gente tinha que a gente tinha que a gente tinha tido prejuízo exatamente no mesmo dia e nesse dia assim foi o marco que eu falei pra vocês né que a gente já entrou na plataforma ali na na competição também foi no dia do lançamento novembro foi o primeiro dia da competição dia 15 dia do lançamento a gente ficou em primeiro e e aí quando eu fui lembrar que eu falei assim que eu fui olhar os meus arquivos do stories daí eu falei amor faz um ano que a gente lançou o poder do instagram exatamente o ano foi dia 16 de novembro de 2021 e um ano depois que a gente teve um prejuízo no último lançamento no ranking da competição de faturamento já pensou surreal né imagina se não ia ter existido hein mano exato imagina não ia estar aqui pra contar a história é é na verdade e que história hein bom mas o pessoal entendeu então eu entendi que vocês começaram com lançamentos não tiveram muitos resultados aí migraram pra afiliação tiveram muitos resultados mas hoje olhando o modelo de negócio de vocês hoje vocês faturam mais de um milhão todos os meses o que é que vocês fazem hoje pra vender esses milhões online como é que tá o modelo de negócio de vocês tudo que a gente aprendeu durante por isso que a gente até fala mano é doido por quê porque tudo que a gente aprendeu no nosso antigo negócio sobre vendas sobre liderança sobre mentalidade a gente coloca aqui dentro do nosso negócio óbvio que a gente aprendeu sobre tráfego sobre oferta sobre produto sobre sabe sobre esse tipo de coisa sobre lançamento mano até lá quando a gente errou até quando nós erramos lá no lançamento nós aprendemos porque nós implantamos aqui e hoje nós lançamos toda semana só que a gente lança toda semana com muita gente olha a parada como é isso a gente lança com afiliados então a gente ensina afiliados lançarem praticamente toda semana faz movimento o que é o lançamento lançamento é você pegar algo ou alguém né colocar em exposição em um curto médio longo espaço de tempo com o objetivo final de uma oferta ali de venda né então a gente fez isso pra lançar o MSA né amor a gente lançou tinha sente um pouquinho de pessoas lançamos e aí toda semana a gente faz evento evento de que Denis de tudo de tudo faz evento imersão de 12 horas imersão de tráfego imersão de conteúdo imersão de tudo que é pra fazer movimento a gente ganha dinheiro porque uma coisa que a gente entendeu desde desde muito cedo na internet e isso a gente já tinha aprendido é que o que fazem 70% dos nossos resultados pra quem ali geralmente quer vender na internet aparecendo é movimento inclusive vocês falaram na limusine que vocês fazem fazia nesses lançamentos vocês ficam tipo 12 horas em live gente nunca vi isso 12 horas online online disponível é exatamente não deu mais um pouquinho deu 13 horas a última aula a última não uma das últimas imersões que a gente fez foi tipo assim foi num sábado foi tipo assim de meio dia a uma hora da manhã e é sei parar e a galera do suporte ali é todo mundo não e mil pessoas mil e quinhentas pessoas no youtube começa com duas duas e um pouquinho e vai pra mil fica mil pessoas até o final no final tem bônus pra quem fica né e assim engraçado que a galera pega o nosso feeling né assim então elas já estão super acostumadas assim sabe e a turma acha que tipo ei vai descansar eu disse mano eu fazia eu trabalhava 16 horas por dia pra ganhar 5 mil reais cara hoje a gente ganha milhões por mês se for pra eu ficar aqui 24 horas falando com vocês eu falo pra ter uma ideia no nosso último evento de reconhecimento foi tanta gente que a gente ficou quatro horas sem parar só de reconhecimento e assim não é todo mundo que fala não a gente reconhece de quatro em quatro pessoas né e tipo assim uma dá uma palavrinha ali de um dois minutos sabe mas foram quatro horas de reconhecimento funciona assim todo mês a gente faz um evento de reconhecimento do mês anterior então a galera manda no formulário print e tudo comprovando o faturamento que ela teve e a gente faz o reconhecimento no evento ao vivo né que a gente faz uma vez por mês que é sempre no iniciozinho ali do mês que é o nosso grand show e aí é a gente vai reconhecendo a galera que fatura a partir de 3k então 3 mil 5 mil isso no mês 3 mil 5 mil e isso com os produtos da comunidade então 3 mil 5 mil 8 8 10 10 15 15 agora 13 15 vai pra 13 não pula pra 15 15 20 aí assim do 20 pra cima que vai 25k 30k a gente vai reconhecendo mais por 40 50 100 200 mil mas o que é o reconhecimento vocês chamam essas pessoas fazem uma live com elas elas apresentam os resultados contam como é que foi como é que é que funciona por exemplo a partir das musas 3k que a gente ama que são minhas musas beijo pra vocês a gente vai reconhecendo ali faz um flyer né de 4 em 4 que seria pra conseguir dar uma acelerada mas já é tanta gente que a gente não consegue muito e a gente chama uma delas que queira falar geralmente elas colocam no formulário se elas querem falar contar a história delas e tudo mais como elas entraram só que em curto tempo a gente entrevista a pessoa ali como elas entraram digital o que é que elas vendem como elas vendem né então a gente faz ali um dois minutinhos assim pra pessoa contar compartilhar a história dela dois quando tu tá quando eu tô é mais porque eu gosto de conversar aí eu faço pergunta e vou aí fica 10 minutos 10 minutos 15 esses eventos de reconhecimento são sempre em lives sempre em lives em lives então a gente é algo que a turma gosta muito todo mundo gosta de ser reconhecido e a gente gosta de reconhecer ali nossa gente conhece muitas histórias muitas histórias assim cada uma mais sabe é bom né escutar histórias das pessoas assim é inspirador assim ou mas na limusine vocês comentaram que vocês criaram um método pra ensinar a galera da mentoria de vocês um método de vendas que é muito simples que até um leigo conseguiria aprender e já começar a vender sem muito tempo então explica pra gente e pra nossa audiência que é quem quer aprender né como vender online como é que funciona qual a essência desse método e o que é que ele tem de tão simples que faz com que as pessoas consigam ter resultado tu vai falar? vou posso é a gente hoje ensina as pessoas como eu falei ela dominando o tráfego pago entendendo sobre vendas ali ela consegue ter resultado então o que foi que a gente pensou Ruth ela ela tem muita facilidade de ensinar pras pessoas sobre vendas sobre e aí o que foi que eu falei eu disse amor eu sou bom em tráfego você também ela domina venda ela domina ali vender mesmo tipo ela vende ela usa o perfil dela pra vender então vamos juntar aqui vamos fazer alguma coisa você faz e eu fico na parte de tráfego dou suporte organizo toda a questão de estrutura de suporte e tal e aí a gente montou a mentoria com o intuito de ensinar as pessoas tráfego pago vender produtos ocultos ali nas plataformas produtos físicos então por exemplo hoje a gente tem cinco produtos dentro da comunidade três produtos são nossos físico e dois produtos não são esses dois produtos foi logo quando a gente tava começando que a gente tipo não sabia o caminho de ter produto físico e tal começamos com eles e aí depois a gente hoje nós somos produtores de produtos físicos e aí a turma entra na comunidade a gente ensina eles venderem os produtos da gente eles podem vender o que quiser os nossos produtos a gente já entrega praticamente copy script toda a estrutura que a pessoa precisa quebra de objeção a gente abre a tela do cara lá ele compartilha ela diz olha cara tá errado faz assim então é realmente algo pras pessoas que tipo é boca de funil mesmo a turma que não sabe nem o que é tipo o que é lead o que é tráfego pago então a gente pega essa turma capta essas pessoas 98% são mulheres é tanto que o MSA eu acho que hoje é menos assim acho que sei lá uns 90 não é não eu acho que sim eu tenho eu tenho como filtrar tem 90 tem mais de 21 mil alunos hoje se tiver presenta os homens é muito de 21 mil é muito amor é muito então é 1,5% 1,5% é tipo 99% 98% são musas né porque ela chama a turma de musa amor nem falou ainda né MSA falou MSA é musa select academy né então o que foi que a gente disse eu disse amor as pessoas elas precisam aprender tráfego pago eu ensino tráfego pago tu ensina sobre venda só que tem um detalhe as pessoas precisam ter consciência do que elas estão fazendo e a gente precisa ensinar pra elas algo que seja simples porque o tráfego pago em si não é algo tão simples é algo que tipo é um pouco complexo então eu busco ensinar lá de uma forma muito simples onde o cara em uma aula de 3 horas em vez de eu fazer tipo 40 aulas de curtinha eu fiz um uma aula grande só que nessa aula o cara assiste e já sobe campanha e ele no outro dia já tá lá mandando depoimento cara já tipo já começa a vender e aí a gente começa a criar resultado de impacto resultado rápido tipo as pessoas elas querem isso mano e aí ela se incentiva por quê? porque nós somos movidos a resultados não dá pra o cara dizer ah você vai entrar no digital e vai ganhar dinheiro daqui um ano as pessoas que estão buscando no digital estão buscando tipo comprar o leite amanhã sabe tá pra ontem o cara tá endividado então se eu chego pro cara e digo mano tu vai entrar na parada aqui e tu só vai ter resultado daqui um ano pode ser o cara não quer então a gente ensina o cara e um dia o cara olha assiste a aula no outro dia já tá campanha ativa e aí velho começa a vender e aí pra você ter noção uma coisa que eu e Ruth nós somos é tipo assim nós não somos muito de de ah é aquela parada de organização e tal não sei o que não a gente é fazedor pra vocês terem noção gente segredo isso aqui é segredo tá nós não temos nem página de vendas ainda mentira sério não procura aí ele jogou e saiu jogou e saiu não tem mano não tem só instagram direto pra live link de check out mano diretão diretão é porque sabe o que que faz sentido nesse rolê é porque é tão simples que se você for ensinar a página de vendas já começa a ficar complexo se você for ver não tem página de vendas na moral o cara disse cadê a página de vendas do MSA não tem tipo a gente começou a fazer lá em novembro e não deu tempo pra o lançamento e eu olhei pra Ruth e disse assim e aí ela olhou e disse amor e aí eu disse vamos mandar link de check out é porque é aquela coisa ou seja é possível vender sem página de vendas olha isso muito possível não tem e até pro pros produtos físicos também a galera não utiliza os produtos físicos é os produtos físicos não todos tem é mas a galera mal utiliza assim a maioria manda logo o link de check out mesmo é um script de venda bem amarradinho script de venda bem amarradinho daquele jeito ou o cara compra ou compra curiosa pra saber quais são os elementos imprescindíveis pra ter um script de vendas que faça uma pessoa vender diretamente no check out boa na verdade ela o check out ele é só mais um passo da negociação o elemento imprescindível ele é aprender a fazer perguntas e entender as dores das pessoas quando ele entende sobre perguntas quando ele sabe as dores das pessoas meu amigo a pessoa compra o que você quiser não existe coloca uma coisa na sua cabeça não existe um não existe um sim pra tudo desde que tenha uma boa história então cara as pessoas a gente treina a turma mesmo a ser caveira a ser tropa tipo o cara dizer ah mas é porque meu irmão é o seguinte você tá apresando disso porque eles fazem perguntas então quando você sabe a dor da pessoa você cutuca eu até brinco você tem que ser um cutucador de ferida o cara diz ah eu preciso emagrecer por exemplo um dos produtos da gente da comunidade é emagrecimento então eu quero emagrecer ah essa quer emagrecer quais são as dores de uma pessoa que precisa emagrecer aí ela fala eu não durmo bem ah eu me sinto eu me sinto mal entender a necessidade sabe isso é pra qualquer produto até pra quem vende renda extra também é necessidade e tem um processo de venda que a gente utiliza muito que é a questão de que a pessoa ela precisa te conhecer isso no x1 pra quem vende sem aparecer também precisa ser feito ela precisa gostar de você então ela precisa se identificar porque isso vai levar a confiança e nessa confiança é o que vai levar a venda e aí nesse script vocês ensinam a galera tudo script ligação o cara liga nossa turma liga pra turma tem cara que liga dizer assim cara é o seguinte vamos marcar vamos agendar uma ligação e aí os produtos físicos né e aí o pessoal chega no no whats o pessoal vai lá liga e vende vende muito e dependendo do produto por exemplo tem um público que é ali um público mais idoso e tal e aí a galera faz chamada de vídeo ajuda assim mesmo sabe assim se doa ali pela venda e vende muito e não é só sobre vender o produto mas sim saber que você tá ajudando uma pessoa porque tem que ter uma paciência um cuidado diferente principalmente quando são idosos né meu na verdade é todo tipo de produto existe alguns produtos que tem um dos produtos que é pra um público mas é toda idade tipo os produtos que a gente tem tem vários segmentos falei um mas tem outros segmentos também então quando a pessoa ela aprende a fazer tráfego então a gente ensina ela a ter tráfego pago certo a aprender tráfego pago rápido de forma simplificada onde ela não precisa aquece não sei o que aquece páginas normalmente a gente aprende no tráfego pago até brinco eu faço praticamente tudo que um cara que o cara lá faz até pro renda extra a gente utiliza uma estratégia que todo mundo diz que não funciona e eu não vou falar aqui porque também é mas cara a gente utiliza a gente utiliza uma estratégia que tipo todo mundo diz que não funciona e pra gente foi o que mudou o nosso game com renda extra e tipo eu escuto o cara que faz que já investiu milhões em anúncios e aí sai não vai aí sai é legal beleza entendeu e aí eu peguei a gente pegou o tráfego simplificou relacionada sobe campanha porque pensa bem cara a pessoa que tá começando que ela não tem dinheiro e tal que ela precisa de resultado rápido se eu coloco ela dez dias pra ela subir uma campanha quando der no quinto dia terceiro dia ela não amarra o computador então se eu ensino a pessoa subir uma campanha em um dia no outro dia ela já tem os primeiros resultados micro resultados e aí ela começa a ter gosto ela começa começa a ter gosto começa a ter gosto começa a acreditar na ideia daqui a pouco daqui a pouco ela diz uau já aprendi tráfego meu Deus aí o que que acontece daqui a pouco ela começa a vender aí na hora que sai uma venda e eu busco a gente busca trabalhar a primeira venda em média ali a pessoa fazer nos primeiros oito dias que é algo que dá um gás sabe pessoa vende em oito dias é surreal entendeu e a gente tem muitos alunos nem é uma promessa nossa isso mas a gente tem muitos 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 alunos que entram e já tem aluno que no mesmo dia faz venda já sabe acompanhar ali direto e no mesmo dia que chega ali já faz venda no outro dia já faz venda então isso anima muito a pessoa que está começando porque ela vê que é possível tem gente que vende dezenas de treinamentos tem gente que encontra tanto treinamento que eu nem sabia que existia mas porque a pessoa está buscando uma esperança ao que ela faça que funcione e às vezes dentro do MSA com a prática ali algo prático porque a dor de vender sem aparecer principalmente para quem não sabe tráfego é que o orgânico ele é um pouco puxado para quem quer vender sem aparecer porque aí envolve muita produção de conteúdo a maioria das vezes então quando a pessoa ela encontra uma estratégia que ela sobe um anúncio ela já recebe o lead para ela fazer a venda isso viabiliza muito se ela tiver o esforço a energia que ela colocaria em qualquer outro tipo de estratégia se a pessoa colocar no tráfego pago ela vende muito mais e a gente até estava comentando ontem com as alunas que a gente encontrou que elas vendem aparecendo também vendem sem aparecer e vendem também aparecendo e elas falam assim tem gente que fala assim para mim ah vender no Instagram é muito fácil vender sem aparecer que é difícil só que produzir conteúdo é muito difícil e você produzir conteúdo para vender sem ser um vendedor é mais difícil ainda é porque vai exigir de você uma técnica vai exigir de você um estudo das melhores estratégias para vender sem aparecer criando conteúdo vai exigir de você saber de copy então essa maneira de vender sem aparecer e já conseguir subir uma campanha no mesmo dia que você assiste uma aula é fantástico no mesmo dia e a gente validou essa estratégia desde que a gente começou que a gente passava lá naquela época que a gente passava de graça para os alunos que entravam junto com a gente no treinamento então a gente já foi ensinando essa galera a vender então assim 90% do pessoal que entrava que queria realmente fazer a parada acontecer começava a vender sem aparecer que era o desejo da maioria e começava a ter resultado então a gente foi colocando ajudando essa galera a ter resultado e aí quando a gente lançou o MSA a gente já utilizava essa estratégia há muito tempo então a gente trouxe isso de uma forma mais estruturada digamos assim que a gente conseguisse dar acesso a mais pessoas que não era algo que a gente conseguia individualmente para dentro do MSA para ajudar essa galera que queria ter resultado que até então era um modelo que a gente não via ninguém fazendo ensinando pelo menos isso porque a gente via muito aquela parada de tipo vai vender e aí o pessoal fala é curso e vender curso aquela coisa toda é tanto para vocês terem noção não tem um módulo ensinando dentro do nosso método não tem um módulo dentro da nossa mentoria ensinando vender o próprio MSA as pessoas que vendem indiretamente inconsciente como resultado aí sim quando a pessoa começa a ter resultado com produto físico é mais fácil porque ela está lá poxa ela começa com notificação na tela que é o sonho de todo mundo ter a tão sonhada com missões na tela então se ela começa sem aparecer depois que ela já tem uma estrutura ali que ela já está vendendo aí começa por isso que graças a Deus tipo está explodindo porque a gente entrega resultado para o aluno para ele vender sem aparecer depois que ele começa a aparecer ele tem a opção de escolher se vai aparecer ou não para também vender o renda extra isso chamou a atenção de muita gente que já vendia só renda extra né que veio assim a gente nunca chamou ninguém para a mentoria para dizer assim poxa vem para a mentoria que eu vou te dar x a mais não sei o que já recebi propostas inclusive para fazer isso mas todo mundo entra igual todo mundo compra a mentoria todo mundo começa do zero todo mundo entra da mesma forma e quando a galera vinha né e vem até hoje que chegam para falar para mim depois falar assim Ruth eu estou sentindo prazer em indicar o MSA porque eu vejo as pessoas que eu indico tendo resultado é muito mais fácil você vender algo que você acredita e está tendo resultado tem que acreditar então é indireto mas a galera meio que é um campo ali de experiência eles estão pegando experiência aprendendo com vocês e acham um produto tão bom que escolhem vender exatamente e uma coisa que a gente sempre teve em mente e que eu falo isso para todos os nossos alunos eu digo assim para os mais de 20 mil alunos eu falo assim você precisa primeiro aprender a ficar vivo antes de ficar rico sabe o que as pessoas muitas vezes desistem da internet porque elas querem ficar rico antes de ficar vivo e na internet se tu começa a ganhar 2, 3, 5 10 mil tu ganha ali 2, 3 meses seguidos tu já fica tranquilo mais tranquilo para tu ir para outros tipos de estratégias que a gente também ensina que é a estratégia de lançamento que é começa já a escala a gente ensina a pessoa criar um time também de vendas hoje a gente tem aluno fazendo 250 mil reais por mês então tipo cara é surreal porque você começa ganhando mil 2 mil daqui a pouco você está ganhando 200 mil porque dá para escalar em todos os meses né assim fez uma vez e não faz mais sabe é replicável isso a gente trabalha muito com e foca muito com elas e com eles em relação ao resultado consistente não é nem constante é consistente mesmo não adianta você bater um pico de venda que você não consiga manter tem muita gente que o que acontece bate um pico de venda é quem trabalha né como afiliado principalmente no perpétuo bate um pico de vendas ali no sei lá primeiro ou segundo mês só que por algum motivo né não é uma estratégia que a pessoa consiga manter e aí essa esse valor ele vai caindo e aí a pessoa desanima porque ela fala poxa eu não sei como é que eu faço para voltar lá só que se você tem um resultado que gera constância eu já vi gente desistindo por causa disso que tinha feito 12 mil em um mês 15 mil em um mês mas por esse resultado ele cair e a pessoa não conseguir voltar para ele ela desiste ela fala poxa isso não vai ser mais para mim e aí a gente foca em ensinar a galera a ir construindo um resultado gerar uma construção mesmo porque se a pessoa fizer dois mil em um mês no mês seguinte ela fizer três e aí ela manter três e aí ela for para seis for para dez ela vai criando um resultado que ela consegue manter dentro da estrutura dela né porque tem gente que não tem estrutura para fazer 20 mil só que a pessoa tem que ir criando a pessoa tem que ir criando isso construindo e aí quando você cria essa estrutura que acontece né não só na parte prática ali do negócio não só no operacional mas principalmente na mentalidade também na própria pessoa de conhecimento de tudo aí você consegue fazer um resultado que você consegue manter e aí a gente é só para concluir a gente nunca teve um mês desde que a gente iniciou que a gente fez assim menos do que o mês anterior sempre é a gente tem essa essa mentalidade né porque quando você faz 100 mil você faz 200 desde que você saiba ali tenha braço tem estrutura e tal que é uma coisa que até a gente vinha conversando ontem na limusine né é sobre escala né tem pessoas que conseguem fazer ali 100 200 mil mas muitas vezes não conseguem fazer um milhão no mês e quando você muitas vezes não consegue fazer isso é porque talvez você ainda não tem um time muito bom você não aprendeu a liderar não tem braço e se você não tiver um braço braço pessoas ali com você você não consegue não dá Carol até falou ontem não dá para ficar multimilionário sem ter pessoas na equipe tem que ter velho Oi a gente percebe que vocês são ótimos com pessoas né vocês tem muitas pessoas na equipe trabalhando fielmente ali para fazer a operação acontecer muitas vezes não dependendo de um comando mas sim por vontade própria né que vocês estavam comentando do suporte de 3 horas da manhã tá ali respondendo sempre pronto para é surreal eles são demais essa questão de de suporte é uma coisa que a gente preza muito para os alunos porque o que foi que nós pensamos quando eu tava aprendendo tráfego pago na maioria dos cursos pra pegar um suporte você tem que mandar e-mail e tipo manda o e-mail vai lá e não é respondido e tal então o que foi que a gente fez a gente criou uma estrutura onde os alunos eles tem a possibilidade de aprender nas aulas gravadas porque é uma mentoria e todos os dias de segunda a sexta nós temos quatro de três a quatro cal diária começando de dez da manhã e termina meia noite tem gestor meu que passa quatro cinco seis horas em uma cal e só termina a cal quando todo mundo tirou a dúvida tem gestor terminando o cal e outro iniciando então tipo e graças a Deus é um time muito top o nosso time as pessoas que estão tipo no nosso time no suporte são pessoas que realmente vestem a camisa e a gente deve tipo a gente é muito grato por a vida de cada um né amor a gente ora todos os dias pela vida dessas pessoas porque a gente sabe todos eram alunos né e aí a gente vê se destaca a gente puxa pro nosso time daqui a pouco tem uns que já começou a gente já coloca que começa a ganhar um pouquinho a mais daqui a pouco eles já estão é o tal do reconhecimento reconhecimento agora assim como casal como é que vocês criaram uma dinâmica entre vocês dois pra trabalharem juntos porque vocês trabalham juntos desde muito tempo pra fazer o negócio acontecer de fato porque trabalhar em casal a gente vê que os casais eles vão mais longe quando trabalham juntos né então como é que vocês dividiram as tarefas isso foi desafiador pra vocês em algum momento como é que foi isso foi muito desafiador principalmente teve uma época que a gente ainda namorava porque assim fazer isso dentro do casamento eu acho que ainda é um pouco mais tranquilo porque já é casado você já convive todos os dias você já conhece defeitos e qualidades né só que num namoro você ainda não passou por isso então a fase ali que a gente tava se conhecendo a gente também tava trabalhando então além da gente tá naquele momento que era pra estar do namoro naquele naquele primeiro ano ali que é aquele amor aquela coisa toda a gente ainda tava tendo que lidar com as coisas do trabalho porque a gente já tava trabalhando junto então esses primeiros dois anos trabalhando juntos foram muito difíceis muito mesmo assim a gente brigava muito não não conseguia concordar fala porque das brigas porque o pessoal vai querer saber né quase desafio era muito questão assim de opinião não conseguia um respeitar a opinião do outro não conseguia visualizar ali o que o outro tava falando acabava entrando em divergência não respeitava tipo assim poxa eu não concordo mas eu respeito sua opinião sabe que hoje é uma coisa que existe então era muito isso e eu acho que não querendo botar o jeito de fazer eu não queria isso eu tipo eu sou o cara da emoção assim Ruth ela é mais pés no chão e tal eu sou o cara que tipo fico imaginando e tal e eu sou assim uma pessoa que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo mas eu preciso eu vou fazer uma coisa então eu preciso já ter ali anotado que eu vou fazer aquilo ele é a pessoa assim a gente tá fazendo uma live aí do nada ele solta eu já sei o que eu vou fazer aí eu vou fazer não sei o que eu vejo na hora na hora a oportunidade entendeu eu olho e tem oportunidade aqui então a gente acha a oportunidade e ela não as meninas falam assim Ruth a melhor parte da live não é o que ele fala é a tua cara porque nossa eu confio no que ele vai fazer mas só por não ter aquilo organizado ela disse tu não me disse eu falei Jesus mandou agora isso é curioso porque normalmente a pessoa que tá ali à frente ela quer fazer no flow no freestyle e normalmente o estrategista vai lá e coloca algo você precisa fazer esse vídeo falar isso aqui isso aqui isso aqui aí a pessoa que tá que é à frente do negócio que é a cara muitas vezes é a pessoa criativa é a da emoção é a da emoção e aqui a gente tá vendo o contrário que curioso a gente tava conversando esses dias sobre a estratégia da Virginia sim que ela pega assim o produto aí ela acorda e fala hoje eu vou fazer uma promoção aí começa bota a promoção lá promoção tal e aí aparece o estrategista dela que eu não lembro o nome do cara sei lá Pedro não lembro o nome dele Rodrigo sei lá vamos supor que é Pedro aí ela fala meu Deus o Pedro vai me matar ele falou pra mim que eu não podia fazer essa promoção mas gente é pra vocês aí ela traz aquela emoção ele é exatamente é a Virginia do rolê só que é o estrategista ao mesmo tempo é o curinho mas a gente conta a estratégia também entendeu sim é oportunidade ele só não me conta que me tira do sério e tipo eu sou muito incomodado mano eu sou um cara grato a Deus por tudo mas eu sou altamente incomodado então tipo é eu sou mais acelerado digamos assim eu sou muito acelerado nas coisas por exemplo ah faturamos tanto eu olho pra pra Ruth a gente senta todo final de mês e início de mês pra debater o que é que a gente pode melhorar o que é que a gente pode planeja o mês pra gente ter uma noção do que vai fazer de como fazer relacionado a crescimento ali do negócio e aí eu sou muito essa parada de tipo colocar ali de não aceitar fazer menos do que o mês passado então eu coloco pra ele e digo assim amor a gente já sabe o caminho já aprendeu o que é que falta hoje tem grana pra investir o que é que falta nada então o céu é o limite e esses dias até tava conversando com ela ela fez um saque de quase um milhão de reais certo e ela tipo postou lá o saque normal como se fosse mil reais aí eu cheguei pra ela e eu disse assim amor falei até pra vocês isso na limousine amor você tem noção do quanto isso é tipo surreal porque tipo cara um milhão de reais o BBB ele passa lá dois meses eu não sei eu não assisto mas ele passa dois meses fazendo a parada lá pra dar uma premiação de um milhão e meio e tipo você fez um saque de um milhão e quando postou lá tipo como se tipo fosse normal sabe é surreal já virou já é algo top pra gente que a gente já faturou muito isso é que a gente já graças a Deus a gente já faturou muita grana líquida que já passou mais dos seis milhões de reais líquidos seis quase sete milhões então tipo assim eu olhava pra ela assim eu dizia assim amor é surreal isso sabe a gente tem que promover com mais água na boca só que no início quando ela faturava mil quando a gente faturou mil dois mil que eu até brinco que foi os dois mil que mudou nossa realidade foi até engraçado esse dia que foi a primeira vez que eu fiz assim mais de mil reais em um dia eu fiz dois mil e pouquinho gente mas foi assim surreal no outro dia eu falei assim a gente vai tomar café da mão fora a gente vai comemorar a gente fez dois mil e um dia e a gente promoveu esses dois mil e um dia sei lá por mais de um mês como se fosse assim tipo um milhão de reais tipo o olho dela brilhava e não pode perder essa essência de brilho no olho não pode e isso é importante porque porque o que mais fazem uma das coisas que mais faz as pessoas pararem de crescer é elas tipo ah ganhei tipo hoje se a gente colocasse o que a gente ganhou no tesouro direto a gente tipo tava aposentado e tal mas tipo a gente não pode se acostumar com a temperatura da água tem que tá buscando e o que é que nos motiva todo dia é olhar pra turma que tá começando olhar pras pessoas que poxa cara eu recebi inúmeras mensagens cara tô iniciando sei que vai ser a minha girada de chave isso nos move sabe de olhar e dizer assim cara eu tenho que trabalhar muito por isso que a gente trabalha o dia inteiro incansavelmente a gente responde as pessoas tipo trabalha muitas vezes nossas aulas muitas vezes fica até duas horas da manhã mano tipo não tem isso sabe então a gente se move vendo as pessoas ganharem dinheiro assim olhar e ver cara preciso ajudar essas pessoas a mudarem de vida voltando pra parte do casal né hoje é algo que pra gente é muito tranquilo na verdade se tornou algo muito tranquilo já tem tempo né porque eu fui aprendendo a lidar com isso né eu acho que isso é muito da parte da mulher porque a mulher ela é quem lidera esse tipo de situação a mulher é quem sabe conduzir a sabedoria é a mulher sabe edifica a sua casa então eu fui aprendendo sobre relacionamento pra colocar no nosso relacionamento né porque tinha muita coisa que eu falhava eu também era uma pessoa sem paciência eu não era uma pessoa que eu queria brigar com a opinião dele assim né até hoje ele é um pouco teimoso mas ela é teimoso mais que eu não só que aí hoje a gente consegue respeitar uma opinião do outro né às vezes até em situações que a gente não quer eu falo olha eu respeito sua opinião e eu preciso respeitar a minha né então a gente consegue concordar muito mais porque quando eu falei né que a gente se confiava muito um na visão do outro às vezes eu falava assim olha me mostra como é que você tá às vezes ele vem com umas ideias loucas assim que eu falo me mostra o que que você tá enxergando que eu não tô conseguindo enxergar o mesmo sabe então eu tento entender pela visão dele eu acho que às vezes falta essa parceria por isso que as pessoas não conseguem concordar trabalhando juntas por isso que às vezes o trabalho entre casais se torna um fardo porque em vez das pessoas levarem isso de forma leve incluírem isso dentro da rotina não dá não dá pra separar o profissional do pessoal porque se você se você não tiver com a cabeça boa se você tiver brigado com a pessoa você não consegue trabalhar bem você não consegue concordar e aí você não produz o negócio não prospera exatamente então é o que precisa tá de comum um acordo ali sabe e uma das coisas que eu acho que também atrapalha algumas pessoas eu falo isso tanto relacionado a mulheres e a homens né porque nós vemos esses dois perfis é o fato da falta de apoio sabe principalmente geralmente no nosso caso que é do homem né isso que a gente lida muito com mulheres mas a gente sabe também que acontece muito o contrário né assim das mulheres não conseguirem visualizar ali o que a pessoa tá fazendo às vezes tem um preconceito literalmente um preconceito né sem entender sem ter informação do que o cara faz e às vezes por conta disso acaba gerando essa falta de apoio e o apoio ele é fundamental eu conheço pessoas que estão tendo resultado e mesmo assim não tem apoio sabe e você acaba se achando insuficiente poxa eu tô mostrando que dá certo mas a pessoa tá falando não tá funcionando o apoio ele nesse caso ele funciona como um reconhecimento né um reconhecimento e a pessoa se sente motivada pra fazer isso injeção de gás exatamente é uma injeção de gás ali sabe que por mais que não esteja dando certo eu acho que naquela época que a gente tava ruim assim nessa área o que fez com que a gente produzisse mais com que a gente perseverasse foi que a gente tinha um ao outro então a gente conseguia se apoiar até na bíblia fala isso porque quando um cai o outro tá lá pra levantar né então a gente tinha esse apoio um ao outro então a gente conseguia produzir juntos às vezes era ele que tava mais pra baixo e eu era a dose de ânimo às vezes era eu que tava mais pra baixo e ele era a dose de ânimo então a gente conseguia um levantar o outro sabe e às vezes falta isso por isso que o casal não prospera na bíblia fala que reino dividido não prospera não é no sentido dos dois fazerem a mesma coisa não precisa você fazer a mesma coisa que o seu cônjuge mas é no sentido dos dois estarem olhando pra mesma visão dos dois visualizarem os mesmos sonhos porque o que eu entendo e o que eu acho que falta de entendimento às vezes nessa área é que o pessoal não vê que o que o outro tá buscando ali vai beneficiar os dois é em prol da família né às vezes a pessoa tá trabalhando ali porque ela tem um sonho de fazer algo que os dois iriam usufruir sabe e não é nada de errado mas só pela pessoa não enxergar isso ela não apoia e essa falta de apoio de diálogo também amor é diálogo demais eu acho que tipo mudou muita coisa porque antes a gente não dialogava tanto no início né e aí depois Ruth ela foi estudar um pouquinho sobre relacionamento e aí ela começou a estudar e eu também comecei a estudar mais sobre pessoas comecei a ler algumas coisas tive que aprender lidar com pessoas então foi algo que a gente realmente teve que aprender até brinco às vezes nós somos psicólogo como é o nome daquela do que faz o povo casar que é eu cupido cupido eu faço de vez em quando os caras casar com as meninas oportunidade de produto aí já passou na cabeça já passou vai sair vai sair ela é muito boa nisso ela é ela quem vai ser a cara assim eu vou ter que ser a cara vai meu filho em algum momento vai ter que aparecer vou aparecer depois e essa questão do diálogo ele até contou uma coisa ontem para as meninas que eu não nem me lembrava que quando eu estava lendo um dos livros que na época eu estava lendo que era o que eu fazia um dos momentos que a gente sentava e que a gente conversava mais assim era antes de dormir até quando a gente namorava a gente ficava assim tipo era a hora que a gente mais conversava assim falava sobre sonhos o que a gente ia fazer e tem vezes que a gente ia até deita e eu falava assim amor vamos conversar porque assim é a melhor hora para conversar né e aí ele falou para as meninas ontem que eu ia ler e eu ficava meu escuta isso aqui aí eu ficava lendo para ele ouvir porque eu sabia que ele não ia ler ele não ia ler um livro de relacionamento aí eu sentava e lia alto para ele ouvir para ele poder aprender também e ficava lendo com o pessoal e ela falou agora de dormir né aí eu lembrei quando ela me conheceu lá em casa eu tinha uma casa né como lá em casa não tinha tipo meu pai passava sempre o tempo fora né ele saia muito cedo e só voltava tarde da noite então a casa praticamente em casinha pequena e tal e no meu quarto eu tinha uma cama de casal que eu tinha ganhado do meu irmão e a cama ela era quebrada e ela era assim ó torta tipo assim ela era quebrada então ela ficava assim ó se o cara dormisse para o lado contrário quando você acordasse você acordava morto porque o sangue ficava e ela ia para lá e ficava lá tipo na caminha toda né e eu lembrando a gente até esses dias lembrando tipo a gente foi olhar uma cama esses dias para comprar e eu lembrava eu disse amor tu lembra quando tu ia lá para casa que a cama era tipo toda torta e tal o meu quarto não tinha não tinha porta aí quando o meu pai ele acorda muito cedo né porque ele fazia os salgados as coisas aí ele colocava um rádio todo dia quatro e meia da manhã ele já ligava torando escutando meu sogra maravilhoso ela escutando lá nas alturas aí ela tipo ela escuta eu não era assim não era quatro e meia não era em cinco horas era a missa era a missa que ele colocava mas ele colocava assim no rádio no dez mas dez é alto? não no dez assim que eu falo no mais alto sabe no volume super alto e ele ele foi criado os pais dele colocavam barraca em festa e tudo mais em dia bebida e ele foi criado dormindo em barraca em festa então assim pode estar o som aqui no ouvido dele que ele não acorda eu silêncio esse esse zumbido que dá aqui me acorda então cinco e meia eu tava assim ó o rádio na altura não tinha porta o quarto não tinha aí o que era que um tempo eu fiz amor? era uma tábua que tinha lá que tu colocava era um balcão da barraca de meu pai que tinha lá da tenda né aí eu pegava o balcão e colocava assim na porta mano era surreal cara e o banheiro não aí lá em casa era o seguinte tinha um banheiro e o banheiro como não tinha ninguém que cuidava assim não tinha ninguém que fazia as coisas lá em casa o banheiro eu não gostava que ela fosse lá no banheiro né eu não gostava porque o banheiro veio todo feioso sabe assim e aí não desse água direito do chuveiro era um pingo a água era um caninho tem um caninho era tipo bem pouquinho aquela água pouca não tem que você tem que ficar duas horas vai pular vai pular um gelo de água aí ela não gostava eu não vamos tomar banho ali tinha a garagem vai tomar banho ali aí ela ia até brinquei esses dias postei ontem aí tinha uma cuiazinha né que é uma caneca ela ficava e ficava aqui tomando banho e a toalha que não tinha toalha aí tem as minhas camisas essas camisas era mano lá em casa é tipo minha mãe ela era muito de trabalhar não tinha tempo de fazer as coisas e a gente tipo não sabe assim não colocava tudo bagunça mesmo assim minha mãe trabalhava muito trabalha muito tipo trabalhava muito e tal não tinha toalha aí eu pegava essas camisas minhas social que eu tinha aí eu dava ela pra ela se enxugar volta aí é o roupão por isso que quando ontem eu cheguei lá no hotel que eu vi o roupão até contei essa história eu disse cara que top olha só tipo eu lembrei quando eu dava a blusa social pra ela eu vi um roupão com o nosso nome tipo eu disse cara que top você acha nós podemos levar esse roupão claro que pode é nosso ah então vou levar pra casa aí eu falei pra nunca vestir um roupão velho e eu olhei pro roupão e eu disse cara que top aí eu brinquei eu disse amor tu lembra aí contei aí meu sogro mandou até uma cuia eu disse é uma cuia a foto a foto de uma cuia porque o pessoal não sabe o que é cuia aqui do sul o pessoal disse que toma chimarrão lá a gente usa a cuia pra tomar banho é e aí ela tomava banho então tipo ela e era a garagem lá era céu aberto e as vezes a gente chegava porque a gente sempre assim trabalhava até tardão né então as vezes a gente chegava meia noite uma hora e a gente ia tomar banho mas era um um frio não era frio não era água morna uma delícia água morna água morna no frasquinho de elo caindo meu Deus não não tem é tanto que eu até um tempo desse como lá no Ceará é quente né tipo eu nunca tomei banho em água fria quente ou quente quando eu vinha mesmo eu vinha quando eu vinha morar quando eu morei aqui em São Paulo lá em São Paulo né em outros lugares que era mais frio eu tomava banho na água gelada tipo o cara dizia searense é doido eu disse macho é bom demais água gelada porque a água quente eu não gostava vim começar a gostar de água quente depois que eu casei não sabia nem como era e tal o chuveiro lá de casa era só o cano mesmo o bichão caindo aí a gente tem um amigo que ele a gente contou a história pra ele ele falou assim Ruth você não enxergou assim além da curva você enxergou a estrada inteira porque foi cada coisa amor só se for financeiramente porque não tô legal não Marcelão não não aí é surreal porque quando eu conheci ela o casamento dignificou meu amor cara quando eu conheci ela foi engraçado demais tipo a gente se conheceu e tal deixa ela contar isso aí pra vocês verem ela acho que tu contou ontem contei pra os meninos lá sim contei pra eles não quando a gente se conheceu foi engraçado já já ela conta pra vocês tira uma dúvida minha voltando um pouco aqui pra parte da especialidade de vocês hoje vocês mentoram já são mais de 20 mil pessoas eu não sei se vocês tem noção de quantas pessoas estão sendo suas vidas transformadas pelos conhecimentos que vocês estão transmitindo ali então hoje qual a importância que vocês visualizam de ter mentores durante a jornada do digital quer responder? eu vejo que na verdade eu acho que todo mundo deve ser mentorado por alguém né porque não pra você ter aquela pessoa como um espelho né eu acho que deve ter assim um um meio termo entre o mentor e a inspiração sabe é até assim a pessoa fala assim ah você é minha inspiração é meio complicado isso porque a inspiração parece algo distante parece algo inalcançável né alguém que é inspiração de alguém só que quando você tem um mentor o mentor é alguém que te direciona pra chegar onde ele chegou ele te mostra o caminho que ele fez pra que você também tenha a possibilidade de chegar onde ele chegou então eu acho que a função do mentor e no que a gente foca em fazer é muito nessa parte do direcionamento sabe eu acho que não existe um mentor que não seja próximo do seu aluno é claro que a gente não consegue ser próximo de 20 mil pessoas mas no que a gente pode estar o mais próximo a gente tá tipo a gente não delega coisas que nós achamos que nós precisamos fazer como as lives de mentoria né às vezes até coisas assim que são impossíveis da gente fazer como responder todo mundo no privado mas o máximo que a gente conseguir a gente faz já teve dia eu acho até engraçado mas é uma coisa que é a cara dele que a gente tava no hotel em São Paulo a gente ia acabar de chegar a gente tava muito cansado era acho que uma hora mais ou menos da madrugada eu entrei pra tomar banho e eu só ouvi ele falando assim pronto clica aí não sei o que agora clica não sei aonde eu falei eu não acredito que a gente tá fazendo cal essa hora eu falei que tá fazendo cal com quem aí quando saí lá fora ele tava ajudando as alunas que estavam com dificuldade conectar a página no instagram não sei o que e ele liga mesmo assim não importa se não esteja programado então eu acho que dentro do entre o mentor e o aluno tem que ter essa relação como a gente não consegue dar conta de todo mundo o nosso foco também é formar essa liderança sabe porque se tem outras pessoas à frente a gente consegue juntos todos nós multiplicar isso e manter a qualidade e todo mundo ganha e todo mundo ganha é só pra complementar o que a amor falou sobre mentor né o mentor ele é nada mais nada menos uma pessoa que tipo já passou já passou por muita coisa que aquela pessoa vai passar e que tipo ela aprendeu com os erros e não vai fazer com que as pessoas errem naquelas mesmas coisas então é a pessoa que asfaltou a pista digamos é a pessoa que já passou pelo caminho pra o aluno ele chegar a colocar a Ferrari só acelerar então o mentor ele encurta ele faz encurta o caminho ali ele vai mostrar fazer coisas por exemplo tudo que eu fiz lá atrás eu vou chegar pro Marcelo Marcelo não vai por aqui vai assim faz assim faz assim porque eu já fiz já bati a cabeça na parede e já não dá certo então você vai fazer por esse caminho esse é o caminho que nós seguimos se você quer fazer dessa forma porque existe três formas de fazer do seu jeito de qualquer jeito e do jeito certo qual que é melhor pra você do qualquer jeito do seu jeito que você não tem experiência ou do jeito de quem já fez e de quem já faturou milhões qual que é mais simples qual que é mais aí o cara vai escolher tem uns que é teimoso quer fazer vai lá quebra a cara tem outros que diz ah vou fazer de qualquer jeito e aí também quebra a cara e tem uns que vai segue e faz e tem resultado e por falar nisso assim quais são as maiores dificuldades ou dificuldades mais comuns que os seus mentorados chegam pra vocês e levam de dúvida assim é a questão do tráfego ali relacionado a aprender fazer sobre aprender fazer criativos acertar ali essa questão de tipo ter um caixa curto é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade porque as pessoas já entram sem dinheiro como é um pessoal muito boca de funil o pessoal acha que vai entrar e tipo vai investir às vezes 200 reais 300 reais no tráfego e tipo não é que o tráfego pago todo mundo vai dar certo com 300 reais eu tenho aluno que começou com 100, 150 e hoje tem caixa legal só que tem aluno que às vezes cai numa fatia de público ruim ali o público do anúncio dele o anúncio dele leva pra pessoas às vezes que não tem tanto interesse e tal e às vezes as pessoas ficam se comparando porque vê uma pessoa que ganhou dinheiro investindo 30, 40 reais 50 reais por dia às vezes a pessoa então caixa curto é uma dificuldade outra dificuldade é a pessoa aprender a vender tipo ela é muito a pessoa é muito tímida nunca vendeu nada nunca fez nada na vida e quando ela entra na mentoria ela vai aprender a vender a gente vem trabalhando em cima dessas dificuldades que você falou qual a dificuldade? poxa a gente senta eu sento com o Ruth amor qual a dificuldade dos nossos alunos já é criativo? então vamos ensinar a fazer criativo ah é vender? então vamos ter treinamento de venda toda semana então a gente treina nas falhas embora como entra muita gente como entra pra comunidade muita gente nova sempre tem essa questão de aprender fazer criativo de aprender vender ali pras pessoas de quebrar objeção então a gente trabalha muito em cima disso e no meu ponto de vista eu acredito que seja isso não sei se a amor quer complementar porque assim toda essa questão de de tempo eu acho que o imediatismo não é não é uma queixa mas eu acho que atrapalha muita gente imediatismo atrapalha demais é uma das dificuldades mais comuns sim a pessoa ela quer pra ontem sabe ela quer pra ontem principalmente quando ela vê vocês tem que fazer aquele trabalho de mentalidade primeiro mentalidade porque e no tráfego pago é doido porque por exemplo o anúncio que o Marcelo sobe eu dou o mesmo criativo as vezes ele sobe uma mesma copa que eu o criativo dele bombe o meu não é sempre assim na internet em muitos casos acontece isso então as vezes a pessoa diz poxa mas eu fiz exatamente igual fulana de tal igual o Denis e não dá certo sabe então essa questão da pessoa aprender também a ter essa paciência a entender que é tráfego pago tem que ter um pouquinho de paciência porque nem sempre que quem tá começando tá aprendendo tá aprendendo sabe por mais que você esteja tendo restar você está aprendendo sabe você tá nessa fase então é ter essa percepção e a gente trabalha com isso assim isso neles né eu fico aqui com até quem pega meu celular acha assim insuportável porque todos os grupos de suporte eu fico vendo aqui e aí eu fico percebendo amor tá tendo muita dúvida sobre tal coisa amor tô falando muito sobre isso e a gente vai trabalhando ali no ao vivo pra melhorar eles estão vendo ali naquela semana não é fácil porque imagina mil alunos de mil em coisa assim de tipo quantos meses três meses dois meses cinco mil a proporção de montar pessoas qualificadas em aprender falar da mesma linguagem que a minha que tráfego se eu falo uma coisa cada gestor tem um ponto de vista embora então eu tenho que ensinar os caras fazer isso pra eles abricar pra eles tirarem dúvida lá no telegram o dia todo porque nosso grupo de suporte é praticamente de seis da manhã cinco até duas três horas da manhã né esses dias eu até brinquei falei que quatro e meia da manhã teve uma pessoa que mandou uma mensagem ninguém respondeu acredito que cinco horas da manhã ela mandou outra mensagem uai pensei que o grupo era vinte e quatro horas meu filho é quatro e meia da manhã cara deixa pra turma dormir então tipo a gente dá esse suporte sete dias por semana pro aluno porque eu entendo por isso que eu faço calma às vezes de madrugada porque eu sei e eu já chorei muitas vezes à noite eu chorava né amor eu lembro nossa essa foi muito boa assim na época não né mas eu choro pra contar explica aí quando ele começou a aprender sobre anúncio ele comprou um treinamento que era muito complicado assim uma metodologia muito complicada nada duplicável assim com muita facilidade né e aí eu lembro que Dennis assim ele é muito pirado assim eu peguei isso aqui eu preciso aprender então assim ele só para quando ela aprende nessa ele parou antes de aprender porque realmente não teve jeito mas ele passava noites e noites e noites virado literalmente assim da hora que ele sentava sete horas da noite ele ia dormir sete da manhã sabe virado porque ele queria subir aquele anúncio então ele não sossegava enquanto ele não conseguia aí teve uma vez que ele estava sei lá já uma semana nesse ritmo né isso foi assim por uns três meses aí ele ficou mais ou menos uma semana nesse ritmo e aí ele subiu um anúncio e ele foi de estar super feliz amor eu consegui tal 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 acordei ela de manhãzinha porque vira a noite e tudo amor deu certo e tal eu falei nossa que legal e tal vem dormir aí eu acordei quando ele acordou que ele entrou mas ele saiu assim arrasado eu falei o que foi amor ele se levei um bloqueio bloqueio eu não sabia o que era bloqueio mano porque foi assim de seis horas da noite ele só levantou da cadeira literalmente assim nem pra beber água ele só levantou da cadeira deu atividade em comum no na manhã seguinte sem saber o que era eu fiquei doido e a gente tinha um computador péssimo não era isso aí que eu ia contar porque o computador que eu tinha eu tinha que começar a fazer anúncio dez horas da noite pra conseguir concluir seis da manhã porque ele não travava normal não ele não travava normal era tipo assim faz uma coisa ele trava pra mim clicar pegar uma copia trava eu sou um cara que não sou muito de tecnologia por isso que eu falo que quem quer tem resultado porque até pra abrir um zoom eu não sabia abrir um zoom eu tenho um iphone eu não sei muitas as funcionalidades do iphone por exemplo eu tenho um relógio um apple watch aqui até hoje eu não aprendi como é que coloca já tem dois meses que eu tô com ele e não aprendi como é que coloca um negocinho lá pra sair as calorias ela me deu o relógio tudo então eu sou um cara que tipo vim do zero mesmo de tecnologia eu sou um cara fazedor de ir pro campo de fazer as coisas de trabalhar não ter preguiça foi pra trabalhar o dia todo eu trabalho mas a questão de tecnologia eu tenho que ver duas, três vezes pra me pegar e aí o tráfego pago como eu não tinha conhecimento nenhum eu tinha que assistir rever assistir rever por isso que eu falei que então eu peguei todas as dificuldades que eu tinha pra montar o método da gente e simplifiquei da forma que eu achava que eu aprendia mais rápido se tivesse aquilo como suporte às vezes uma pessoa em punk em uma coisa por isso que quando eu vejo meus gestores às vezes estão dormindo eu abro aqui o grupo e vejo uma dúvida se for duas horas da manhã e eu ver que o cara tá acordado eu tenho mais prazer de responder o cara porque eu sei que o cara que tá duas horas da manhã mano ele tem um sonho ele tá alividado ele tá querendo e se eu deixar ele passar e responder só no outro dia talvez seja a última noite que o cara ia subir aquele anúncio e ele não suba mais ele vai desistir do mercado a gente tem aluna que tem filho essa visão é extremamente importante é muito bonito faz toda a diferença a gente tem aluna que tem filho tem assim dois, três filhos e tem que esperar todos dormirem pra ela conseguir assistir aula pra ela conseguir subir anúncio pra ela conseguir estudar aí fica até tipo três horas sabe todos os dias aí acorda seis, sete horas pra poder fazer café da manhã arrumar a criança pra ir pra escola sabe então assim é muita vontade de dar certo e quando a gente vê essa essa garra na pessoa dá gosto sabe você ajudar dá gosto você tá ali junto seja o horário que for não porque a gente não trabalha na CLT né então eu gosto eu sou o cara que eu acordo um pouquinho mais tarde eu não vou dizer que eu gosto de acordar cedo eu não gosto de acordar cedo não gosto de dormir ali às nove da manhã sou noturno eu acordo nove tem dia que às vezes estico nove e meia dez horas é mesmo agora tipo à noite aí meu irmão pode colocar que eu vou passo o dia todo e tal de manhãzinha assim eu já acordo sou um pouquinho mais sonolento mas à noite à tarde e à noite a produção é eu tive que brecar ele porque eu tava dormindo só todo dia eu falei você pode acabar com isso aí eu quero saber não aí ó tá vendo alunos do MSA que depois vocês vão assistir vai lá nela a culpa é dela que eu não tô com vocês até duas da manhã viu ó agora assim vocês é lideram um time aí com mais de trinta pessoas é isso trinta e cinco pessoas trinta e cinco pessoas hoje né o que que vocês diriam pra galera que tá em casa e também quer aprender a lidar com pessoas que é preciso saber pra administrar pessoas abaixo de você e fazer com que elas façam o que vocês precisam que elas façam pra terem resultados mas também se entregar tanto né porque como vocês disseram o time de vocês é cem por cento fiel tá ali pra tudo e veste a camisa compra a ideia demais o líder ele lidera pelo exemplo né então eu vejo que eles se entregam tanto porque eles veem a nossa entrega eles sabem que eles não trabalham por nós sabe que a gente também tá ali eu acho que o reconhecimento ele também é essencial né o reconhecimento pra pessoa porque a pessoa tá fazendo algo ali que vai te agregar muito que claro que ela tá fazendo porque ela também tem o interesse financeiro dela mas que pra você vai agregar demais porque através do trabalho dela você vai conseguir crescer mais porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho ninguém até novembro quando a gente lançou a gente tinha uma pessoa no suporte aí com uma semana a gente viu assim que ela sozinha tava já inviável duas pessoas quebrando mentalmente é aí era duas pessoas mil pessoas mano duas pessoas aí eu fiquei louco foi aí a gente já começou a ver pra contratar mais e aí foi crescendo 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 até hoje né que fez cinco meses cinco meses esse mês foi ontem dia 16 ontem foi dia 16 ontem sei lá foi acho que foi 17 ontem foi sábado pronto ontem fez cinco meses do lançamento do produto da gente isso sábado fez e nesse produto a gente já faturou mais de 13.4 milhões de reais só nesse produto em cinco meses isso é um resultado absurdo isso e essa questão de liderança é muito é muito top assim porque o Rui te falou essa questão de exemplo né e eu sempre falo isso pra todo mundo se você quer ter um time voando você tem que tá voando você tem que ser o primeiro cara você tem que fazer mais que todo mundo porque que eu cobro muito do meu time eu sou um cara assim que cobro no sentido bom não sou eu não eu cobro no sentido bom de ir sabe porque eu faço eu dou o exemplo e a liderança quando você dá o exemplo é as pessoas vê aquilo o que você faz fala tão alto que quando tu fala ninguém te escuta então as pessoas olham o que você faz elas veem o que poxa o que que Denis tá fazendo inconscientemente a turma faz inconscientemente a turma vai e diz cara eu compro essa briga e é uma das coisas que a gente faz na contratação por exemplo eu faço eu fico com essa parte de montar a equipe e tal então eu falo eu vejo os princípios ali da pessoa eu vejo se o cara tem desejo de vencer na vida o cara não tiver desejo de vencer tá fora o cara quer crescer ele e aqui no com a gente a gente no ecossistema da gente a gente dá oportunidade pra todas as pessoas que estão aqui com a gente oportunidade da pessoa ser livre trabalhar dela subir os produtos a gente cria alguns mecanismos algumas coisinhas que tem algumas pessoas que já entram que já tipo ah vai subir campanha eu coloco meus gestores pra subir a campanha pra turma pra elas ali pra elas também venderem ter possibilidade de ganhar dá pra fazer dá pra fazer então a gente faz essa parada pra eles também ter possibilidade de ganharem dinheiro e mudarem de vida sabe reconhecimento ter um bônus a mais que eu gosto e eu sempre falo olha todo mundo gosta então final do mês pagamento tem que ter o bonuzinho ali pra pessoa poxa cara que top mês versário a gente vai ver muito assim de acordo com a entrega da pessoa né só que isso é natural eles não fazem por isso sabe acho que se não tiver no final do mês sabe não é algo que eles vão cobrar mas essa entrega deles é natural é por confiarem tanto e acreditarem tanto no projeto sabe que e eu acho que quem vai entrando depois vai vendo a sintonia da equipe a turma é apaixonada vai pelo suporte apaixonada é apaixonada literalmente assim dizer assim cara Denis como que você consegue como que as pessoas conseguem gostar tanto de uma equipe assim do pessoal ser as pessoas tem amor mano em ajudar em ensinar sabe dizer cara faz isso as meninas os caras eu tenho dois gestores que é os que mais fazem carro os caras ficam o dia todo se que paciência porque imagina o cara compartilha a tela ó vai ali clica aqui a pessoa aonde aí vai lá pro outro lado e tem que ter paciência quando o cara tá ensinando sobre tráfego aí a pessoa diz assim ó clica ali no no botão criar aí a pessoa vai lá pro botão de de publicar aí é aqui aí a pessoa não 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 vai ali onde coloca o url no domínio ali pra digitar www pronto ó fecha ali abre ali uma nova guia onde é aí a pessoa aqui em cima vai lá no google coloca assim ó banco de imagens tal 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 aí você tem que ensinar tem que desenhar e os caras são bons nisso tem essa parada de querer ensinar pras pessoas sabe e é isso que faz assim se a gente se fosse só e Ruth a gente não tava onde tá hoje se a gente não soubesse liderar pessoas se a gente porque não tem como imagina eu e Ruth 20 mil alunos Carol Marcelo como 20 mil pessoas no início como eu tava eu tava trabalhando por 5 então eu ficava o dia todo tirando dúvida eu tava lá no suporte tirando dúvida eu entro hoje de vez em quando porque hoje eu sou mais produtivo em outras coisas eu tô buscando melhoria pra comunidade tô buscando pensando na parte estratégica de crescimento Ruth da mesma forma então hoje eu tenho pessoas que faz o papel que eu fazia ali e aí a gente consegue dividir e aí com tudo isso a gente ainda entrou no mercado de produto físico tipo eu olhei e disse assim não tá bom vamos e aí a gente criou produto físico a gente queria muito trazer exclusividade pra comunidade sabe porque se a gente tem pessoas ali trabalhando com esse segmento de produto e a gente sabe que se a gente traz isso só pra comunidade além de trazer esse meio que senso de exclusividade né assim de ser só para os alunos do MSA a gente ainda consegue trabalhar melhor estratégia trabalhar melhor comissão a comunicação a comunicação a gente consegue resolver mais rápido certos problemas né que podem acontecer então a gente acabou vendo assim como uma porta mesmo né aí nos produtos físicos imagina tudo que é novo você não tem conhecimento você não aí logística tudo tipo do zero tudo mano zero 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 então a gente eu peguei parceiro muito bom hoje a gente tem um time muito bom que faz junto com a gente e hoje meu irmão na parte dos produtos físicos hoje na parte dos produtos físicos ele é nosso sócio dos produtos físicos e tipo ele fica com essa questão de produto físico pra tocar ali porque não tem como meu foco é 100% o MSA embora eu entre o route entre muita coisa muita coisa de melhoria e tal mas 100% ali eu não consigo é muita coisa uma cabeça não dá pra resolver tanta coisa e se você ficar tirando foco acaba que às vezes uma coisinha aqui uma coisinha entendeu e a gente precisa tá nessa questão e olha como a importância de tá no meio de pessoas que são do mercado isso tipo assim nasceu de um evento essa questão do produto físico nasceu de um evento a gente sentou na frente de um cara que tinha uma empresa de produto físico né de logística de logística criava produto tudo e começou a conversar com ele e tudo mais e aí quando foi no final conversaram mais trocaram ideia e tal e daí eles falaram ah a gente vai se falar ele lá de Minas a gente lá de Ceará e aí a gente marcou eles conversaram e aí surgiu a ideia do produto e aí já formamos parceria e aí foi quando aconteceu o lançamento é ambiência e eventos presenciais são muito importantes muda o jogo evento presencial muda o jogo se você souber aproveitar o momento pra fazer network literalmente inclusive vai ter um evento né 15 e 16 de junho 15 e 16 o primeiro evento presencial da QWFi é mesmo 15 e 16 e 17 e vai ter umas paradas lá bem diferentes vai ter lá Carol você acredita que os três primeiros colocados do ranking da competição de faturamento vão levar três carros super esportivos pra casa é mesmo Carol você sabe que carro que é? não duas Porsche e uma Lamborghini meu Deus eu não sei né se até um carro desse imagina vocês no palco recebendo um carro desses que doideira seria ai tô todo arrupiado já pensou já pensou em ganhar um carro desse um carro desse já tá já tô com a chave cadê ele já já eu não sei se até o dia que esse episódio sai esse o evento vai ter acontecido mas promete promete esse evento promete imagina o nível da galera que corta lá hein rapaz eu acho que seria ideal sair antes o podcast você disse? vamos conversar pra mim vamos conversar direitinho né baixinho mas antes disso é incrível receber pessoas como vocês que conquistaram tanto e tem uma história de transformação uma jornada de crescimento incrível e assim não é a toa que vocês estão aí no terceiro ou no segundo lugar segundo lugar do ranking da competição de faturamento se você for perceber assim o tempo em pouco tempo são resultados assim absurdos surreais então assim muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje não terminamos esse podcast porque temos aqui uma caixinha que a gente abriu lá no recheada 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 de comentários e perguntas então as alunas elas estavam assim vivendo por esse momento é a gente percebeu aqui pelos comentários a gente vai colocar aqui mas a primeira pergunta aqui vamos começar com arroba eu de som ponto 47 minha maior dificuldade é atrair leads no orgânico qual a estratégia mais viável pra isso produção de conteúdo não tem outra assim é um caminho mais lento talvez depende muito da sua energia né algo que depende literalmente somente da sua energia do tempo que você coloca ali então é produção de conteúdo independente se você quer fazer aparecendo sim aparecer eu vejo que pra quem se expõe digamos assim você consegue ter uma conexão muito maior com o público principalmente no momento que a gente tá hoje no mercado porque quando isso surgiu alguns anos atrás eu acho que naquela época era mais simples você montar um perfil sem aparecer por exemplo seja em qualquer tipo de rede social e você conseguir vender através dele hoje isso ainda é possível né mas não é algo 100% duplicável ou seja não é algo que uma pessoa que às vezes tá iniciando zero ou que uma quantidade muito grande de pessoas que estejam iniciando elas consigam seguir esse mesmo caminho e ter o mesmo resultado perfeito então é você realmente produzir conteúdo e gerar autoridade através do conteúdo e do resultado é bem mais lento é bem mais lento mas é possível mas é possível né show de bola pergunta do arroba carlos.speedhats como manter uma constância de vendas e como iniciar automação você quer responder pode falar você fala muito sobre constância sim eu acho que é trabalhar na verdade assim ninguém nasce constante né isso é o que a gente trabalha todos os dias tem até uma coisa que a gente fala que não é difícil você trabalhar quando você tá ganhando quando você precisa ali de dinheiro você pagar uma conta pra você comprar comida né fazer ali o básico mas é mais difícil trabalhar quando você já faz ali 100 mil 500 mil por mês porque se a sua motivação né se você viver e trabalhar por motivação né e seu motivo pra você agir seja só dinheiro quando você tiver dinheiro morreu morreu a motivação eu tava falando sobre isso na limousine ontem isso então eu acho que na verdade essa questão da constância tá mais alinhada ao propósito né não adianta você ser um idealizador e não ser um fazedor né os sonhos são de Deus mas a ação é nossa ele não faz o que a gente precisa fazer porque ele coloca em nós o livre-arbítrio então a nossa parte ele não faz por nós né ele deixa o sonho tá lá mas ele deixa a gente trilhar esse caminho né então se você não colocar na sua cabeça que você precisa fazer isso e não é assim ah mas é porque eu não sou constante eu sou uma pessoa procrastinadora se você afirmar isso realmente eu até falo assim se você me falar que você não dá certo não sou eu que vou te dizer que você vai você é a primeira pessoa que tem que acreditar que você vai dar certo né então assim se você afirmar ah eu não sou uma pessoa constante então por isso que eu vou que eu não vou fazer venda você tá certa tá mas como é que eu vou fazer venda constantemente como é que eu vou vender todos os dias como é que eu vou ser alguém mais constante no mercado é você ter clareza de propósito porque a constância na venda o fato de você vender todos os dias é resultado do que você vai construir no antes ninguém começa vendendo todos os dias eu não comecei vendendo todos os dias pelo contrário teve até nesse mesmo mês que a gente fez o 13 mil e um produto que foi no meu terceiro mês na primeira semana eu tinha feito duas vendas então foi tipo nos outros nos outros dias através de uma estratégia que a gente validou eu consegui fazer um volume maior né já usando tráfego pago mas na primeira semana eu tinha feito duas vendas o pessoal quando inicia por exemplo no MSA pra começar a fazer vendas todos os dias pra começar a fazer mil reais todo dia mil quinhentos reais dois mil reais todo dia mil reais milão todo dia a pessoa começa fazendo quatro vendas por semana né então assim a venda todo dia é a construção do que você faz antes né a questão do resultado consistente que a gente falou exatamente essa questão de eu não sei se ele quis falar automação foi no sentido de vendas automáticas é isso? então talvez seja mas também talvez seja sobre ferramentas de automação né pra ajudar nas vendas é ferramentas existem várias hoje no mercado que você consegue hoje a gente utiliza duas pra o sistema de WhatsApp ali né então a gente automatiza tudo no WhatsApp hoje a gente também tem uma boa parte pelo menos é 85% por exemplo hoje Ruth tem hoje muita coisa que acontece de nossas vendas 85% ela não tá até porque se você não tiver se você não tiver isso você não consegue atender no volume pra gente por exemplo que trabalha ensina no X1 então chega um certo momento que se você receber uma quantidade X de leads e você não tiver qualidade nesse atendimento ou se você não conseguir atender todo mundo você perde venda né porque venda é emocional então a pessoa ela clica ali no anúncio porque naquele momento ela tá querendo aquele produto se você demorar um tantinho a pessoa desiste então é chega a um certo ponto que se você puder né investir nesse tipo de produto que ajude nessa automação no WhatsApp viabilidade demais pra escalar tem que ter tem que ter não tem como pergunta do Vamos Deton Vamos Deton é acho que é arroba Vamos Deton como montar uma equipe quando se está começando não precisa montar equipe quando se está começando verdade primeiro você aí vem a parada do ficar vivo né o cara até uma coisa de cada vez uns 10, 20 mil reais dá pra fazer sem equipe 30 mil dá pra fazer ali de boa depois aí sim você vai precisar montar ter uma pessoa pra te ajudar vendendo ali se for no caso aí acredito seja de produto então a pessoa ela vai ter uma pessoa pra ajudar ela responder as pessoas ela vai ter que ter automação que a gente falou nesse instante não tem como o cara atender 100 pessoas por dia no Google ali não tem como tem que ter automação e até o fechamento vai só quebrar a objeção ali às vezes tem alguns áudios que já dá pra deixar todo engatilhado quais os áudios mano todo produto tem as principais objeções qual é não tem um dinheiro vou pensar tá caro será se funciona será se é pra mim então todo produto tem isso você faz os áudios deixa tudo pronto na hora que a pessoa tá caro você vai lá puf no botão dois cliques aí o cara ah mas não tem um dinheiro aí o cara vai lá e quebra a objeção do dinheiro ah mas é porque eu preciso falar com minha esposa aí o cara vai lá e quebra a objeção da esposa quem manda ela lá e tal quer dizer quem manda a sua esposa na sua vida e tal o cara não não tô brincando mas tipo tu vai arrumar um problema eu faço isso de vez em quando os caras eu fazia muito isso então essa questão de equipe no início não precisa certo passo a passo até janeiro eu que respondia meu whatsapp mas é porque ela era muito presa a isso era isso aí eu vou falar exatamente sobre isso que não é que eu seja uma pessoa centralizadora mas eu tinha dificuldade de delegar eu achava que a pessoa não ia conseguir fazer com a mesma qualidade que eu fazia só que eu já tava perdendo qualidade porque eu não tava conseguindo fazer só né mas até um certo ponto dá pra você fazer sozinha e as vezes é até bom porque você aprende no processo se você delegar esse processo como é que você vai aprender pergunta do arroba pedro underline s borja como fazer para ter um negócio rentável no digital focar no ltv o ltv pra quem não sabe significa lifetime value que é como se fosse o tempo que um cliente vai ficar em sua carteira e quantas vezes você vai conseguir vender pra ele mais de uma vez né que gera esse relacionamento com o cliente então na pergunta dele será que eu devo focar no ltv nesse relacionamento com o cliente pra ter um negócio rentável ou existem outros fatores o nosso negócio a gente vende uma vez pra o aluno então eu acredito que pra ter um negócio rentável na internet não precisa necessariamente ter isso aí tem algumas pessoas alguns grandes players que utilizam isso aí e dá super certo mas eu acredito que pra quem tá começando se o cara ficar muito preso a essas coisinhas talvez o cara fica ah eu vou ter que ter isso e aí o cara não faz as coisas como eu te falei eu sou do time que faz fizemos mais de 16 milhões 13 milhões ponto 4 com infoprodutos sem ter uma página de vendas então eu acredito que o cara ele tem que se jogar tem que fazer cria um produto vai lá e se joga mano se joga não fica pensando em depois se a pessoa vai comprar de novo de você né comprar de novo é consequência do que o seu produto vai causar na vida da pessoa na qualidade entendeu então eu acho que essa parada se joga se joga vai pra cima e valida o produto e tal se ficar muito preso a muita coisa que a pessoa aprende na internet principalmente de pós as coisas não acontecem mano isso é algo bem assim pós a venda né fazer venda de outra coisa para o mesmo cliente para o mesmo cliente né então se foca primeiro em vender né no pós a venda quando você já tiver ali uma uma lista de número x de pessoas aí você vai se especializar em outra coisa mas começa pelo básico isso acontece naturalmente quando o seu produto é bom geralmente primeiro se preocupa entregar um produto de qualidade né e depois as outras coisas vêm é para fechar aqui a caixinha de perguntas mas antes tem cinco comentários aqui é comentário da Janiele opens Janiele não Lopes Lopes Laine olha legal Janiele Lopes Laine a história deles é a melhor de todas que já passaram aqui ansiosa depois tem o arroba Ingrid Bezerra meus mentores que dupla arroba underline Raini Mendes os melhores mentores de vendas depois a Katia Kel só gratidão a eles e depois a Lídia 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 Almeida Lídia Almeida MKT casal inspiração merecem conquistar o mundo tá vendo que carinho essa é a maior lista de carinho que a gente já teve a maior de fato e agora sim para fechar a caixinha de pergunta arroba Letícia F Bosch enfim como enfrentar o medo de começar a trabalhar com digital e sofrer julgamentos eu respondo essa aí eu gosto de falar como enfrentar o medo dos julgamentos primeiro que quando você decide fazer alguma coisa você tem que olhar sempre aí entra a volta a questão do que te move o porquê o porquem você faz aquilo o que é que te move cara eu me movo Dennis porque eu quero mudar a vida da minha família eu quero mudar a vida das pessoas então eu sempre tive comigo que o medo ele não paga conta o medo ele não vai colocar comida na sua mesa o medo ele não vai fazer você realizar seus sonhos o medo do que as pessoas vão falar porque vão falar vão te criticar vão rejeitar você porque primeiro você vai ser rejeitado depois ridicularizado até postei uma parada nesse instante só que depois as pessoas vão te respeitar essa questão do medo é muito necessidade de aprovação do que as pessoas vão falar do que as pessoas vão pensar sobre você e como que vence isso cara olhando pra tudo de bom que você diz meu Deus se eu fizesse isso o que que eu poderia colher com essas minhas ações que eu vou fazer a partir de agora então toda toda vez que me dava medo de alguma coisa eu olho pra o que eu vou fazer se eu fizer o contrário do medo então eu venço medo dessa forma olhando poxa se eu fizer isso qual o resultado que vai me trazer então eu faço isso e aí a gente consegue vencer o medo se joga não tem essa porque porque vão falar vão me criticar vão te criticar todo mundo é criticado Carol Marcelo todo mundo vai ser nós fomos também desacreditados muitos julgamentos porque tem muitos juízes na internet então nesse caso aí que eu entendi é que se ela realmente tem um sonho muito grande ela não pode deixar com que o medo com que as dificuldades sejam maior do que a vontade de vencer dela a vontade de vencer dela mano tem que ser insana tem que ser assim nível hard dizer assim meu irmão não é isso que vai me abalar o leão ele é o rei da selva na verdade mas ele não é o mais forte ele não é o maior ele não é o mais veloz mas por que que ele é porque ele é corajoso ele olha pro elefante e diz assim ó eu vou te comer eu vou e é dessa forma que a gente tem que ser olhar pras dificuldades olhar pro medo e dizer assim eu vou pisar em cima eu vou pisar em cima e eu vou superar e eu vou crescer eu vou mudar minha vida eu vou mudar a vida da minha família vou mudar a vida de pessoas que estão à minha volta vou impactar a vida e quando eu falava pra Ruth amor nós vamos impactar muita gente nós vamos mudar a vida de muita gente nós vamos fazer as pessoas ganharem dinheiro nós vamos fazer as pessoas poder colocar uma comida melhor dentro das suas casas nós vamos poder pegar a mamãe que tinha desejo sonho de poder pagar uma escola pra filha e elas vão ter aquilo sabe poder pagar uma escola boa pra um filho poder pagar um plano de saúde isso nos move e é isso que faz as pessoas tipo que querem vencer olhar pra isso eu olhava pra isso e dizia meu Deus o que que tá de lá de trás do medo entendeu o que que tá do outro lado da ponte do medo é coisas boas então vamos amor vamos junto pegava na mão e tal ia junto sabe então eu acredito que essa questão do medo a pessoa tem que se desprender disso e outra coisa é o fato assim eu entendo esse se importar com o que os outros pensam principalmente se você vive num ambiente em que você já é desacreditada né acho que a maioria das pessoas que se importam mais com isso que se atingem mais por isso são pessoas que em si já são desacreditadas só que tem dois pontos que eu lido muito assim com as alunas é que a pessoa que ela tá naquele lugar de crítica né naquele lugar de lançar coisas ruins ali pra você ela só vai te ensinar a chegar se ela for ensinar algo a chegar no lugar que ela chegou é isso que você quer é isso que você visualiza na maioria das vezes não as vezes são pessoas que são frustradas em todas as áreas da vida né não só profissionalmente como em relacionamento em tudo mais e a maioria das vezes também são pessoas que vivem a base disso né pra se sobressair pra se sentir melhor fazer essa crítica esse tipo de crítica e outra coisa as pessoas elas só fazem com a gente aquilo que a gente permite então até que ponto você tá deixando que isso te atinja sabe não é não é a crítica que tem importância é você que dá importância à crítica sim então a mesma coisa da constância você não nasce constante você não nasce ligando o foda-se pra todo mundo sabe mas isso é o que você tem que trabalhar em você eu não me importo eu não tô nem aí sabe eu sou essa pessoa desde sempre sabe não tô nem aí tem que ligar o botãozinho é eu não tô nem aí sabe eu tô trabalhando pra mim eu tô trabalhando pra mim porque quando eu comecei a empreender com 18 anos era só o que eu ouvia primeiro quando eu trabalhava né quando eu entregava panfleto isso era o máximo que eu conseguia com 17 anos porque ninguém queria me dar um emprego porque eu não tinha currículo aí eu não tinha currículo porque ninguém me dava um emprego foi a melhor coisa que fizeram por mim graças a Deus obrigada quem não me deu emprego mas foi algo assim que eu entendi falar ah não quer me dar emprego não importa ah fui entregar um panfleto subiu o vídeo na minha cara não quis nem me atender não importa ah eu tô tendo que estar aqui hoje passar tardinho no sol quente adesivando o carro pra político não importa é fase só que eu não posso deixar com que as pessoas interfiram nisso é o meu processo eu vou viver ele sabe a gente passou situações quando a gente prendia que a gente passou tipo assim uma semana que a gente resolve viajar e tal e a gente passou uma semana dormindo no chão eu e ele mas foi o nosso processo meus pais vieram saber disso já agora depois que a gente já já tinha casado que a gente já tava ganhando dinheiro mas foi o nosso processo se eu abrisse brecha pra que as pessoas se achassem no direito de dar opinião sobre o que eu fazia talvez isso tivesse me atingido só que se você se permitir viver o seu processo e você precisa passar pras pessoas que não é uma criança que tá fazendo isso você é responsável pelas suas atitudes você que paga suas contas sabe então as vezes a gente tem que vestir essa autorresponsabilidade e tirar essa questão de que nossa mas tal pessoa pode ter razão nossa mas será que eu vou conseguir mesmo né colocar essa essa capa de coitada que a gente não tem sabe é vestir autorresponsabilidade vai se der errado tem problema nenhum quem fez foi eu a consequência é minha quem vai lidar com ela sou eu se der certo não tem problema nenhum a consequência é minha quem vai lidar com ela sou eu é virar adulto né virar adulto aqui no Brasil a gente é nós somos ensinados a filho tem que estudar né vai pra escola estude bem muito passe uma boa faculdade pra você o que arrumar um bom emprego o que é que os nossos pais por cultura eles nos ensinam a sermos empregados trabalhar pros outros alguém controlar a hora que você chega a hora que você sai o quanto você ganha o tempo que você tira férias a hora que você almoça controlar até a comida da sua casa ah Denis quer dizer que uma pessoa quando trabalha ali geralmente é a comida porque a pessoa compra de acordo com o que ela ganha então aqui no Brasil empreender muitas vezes é contra a maré mesmo quem fala muito sobre isso é o Flávio Augusto que é palestrante lá do evento ele fala empreender no Brasil é nadar contra a maré e quando você entra no digital você tá empreendendo você tem que entender que é um negócio e que todo negócio tem responsabilidade que todo negócio você precisa ser tratado como um negócio se você trata o digital como um negócio você vai ganhar como um negócio mas se você tratar só como rendinha vai ganhar como rendinha mano tem que entrou vai cair vai de cabeça mano vai mudar a minha vida o digital muda a vida é muito rápido Marcelo o quanto de player já passou aqui que os caras cada história que você vê pessoas que não tinham condição nenhuma financeira que era quebrado e hoje os caras mudaram de vida através da internet e hoje nós somos provas disso é verdade então é surreal se joga garota vai pra cima que vai dar tudo certo bom demais a gente costuma finalizar nossos episódios com uma pergunta reflexiva topa responder? sim pode ser vamos lá olha vamos imaginar agora que vocês vão criar um anúncio só que esse anúncio ele não vai sair só nas plataformas tradicionais de anúncio que a gente faz instagram, facebook, youtube esse anúncio ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis sejam eles digitais ou físicos então vai estar em outdoor vai estar na rádio vai estar na televisão e também vai estar no instagram, facebook e todo lugar que der e esse anúncio vai ter uma mensagem de vocês dois pra galera que está começando hoje no marketing digital então que mensagem cada um de vocês deixaria? eu deixaria a mesma que eu falei há um tempinho atrás né que os sonhos eles vêm de Deus mas a ação vem de você e tu? legal a mesma que eu falei nascer pobre nascer pobre não é uma escolha permanecer pobre sim há um ano e quatro meses atrás nós estávamos estávamos em uma situação muito difícil e através de uma decisão porque decisão decide destino nossa vida mudou completamente depois de um ano e quatro meses nós faturamos mais de 17 milhões de reais então não é a situação que você está hoje porque talvez você só está passando uma fase e essa fase passa é o que você vai fazer com a situação que você está hoje é a decisão de hoje e decisão Marcelo não é você ir lá escrever o seu nome na área da praia decisão é você escrever o seu nome no concreto que não dá pra apagar e toda e quando eu comecei com ela eu disse assim amor é uma decisão vai mudar nossa vida não tem volta é olhar pra frente já deu certo nós já nós já éramos multimilionários Carol nós já éramos todo mundo é porque tem pessoas que às vezes está triste está quebrada mas a pessoa não é quebrada a pessoa não é triste ela só está passando uma fase daquela forma então se eu estivesse começando hoje eu acredito que essa questão de se ver grande mesmo sabe de olhar e ver as pessoas como inspiração e acreditar que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida é isso mano show que bate papo incrível é o casal 20 é o casal 20 duas pessoas bota 10 casal 20 obrigada gente foi um prazer foi um episódio sim não 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 terminamos estamos ao vivo temos presentes o casal 20 é temos presentes mas presente não é não é eu já comi tanto chocolate mano que você não tem noção eu tenho uma teoria que vocês conquistam a gente pela barriga olha isso olha que lindo nossa gente olha que demais como é que cara fica na dieta desse jeito deixa pra lá a dieta por alguns dias só por alguns dias né obrigado obrigado opa seguramos top velho só uma demais agora vocês fazem parte do clã da caneca só que a de vocês é muito mais bonita a de vocês é muito mais bonita olha você Carol tá idêntica tá idêntica eita a primeira pessoa falou que tá idêntica a sua tá idêntica eu tô muito eita rapaz eu gostei de vir aqui viu eita rapaz eu tô bonito como sempre deixa eu ver tu lá eita maravilhoso demais obrigado cara obrigado 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 acho que eu não vou nem abrir até eu ir embora vou deixar pra abrir em casa então eita foi demais pra agradecer a presença de vocês literalmente tem sido um bate-papo incrível desde ontem esse podcast aqui eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas e vocês são a prova viva disso um ano e quatro meses vocês estavam em uma situação financeira e hoje já já vocês vão faturar 20 milhões de reais em um ano então pra quem acredita pra quem não acredita é 100% possível e vocês são prova disso como casal juntos não abandonaram o barco e hoje estão aqui recebendo a premiação de um milhão mas a gente sabe que um milhão não é nada né é só uma pequena parte de tudo que vocês já conquistaram e ainda vão conquistar então muito obrigado pela presença de vocês eu que agradeço pras pessoas que querem encontrar vocês querem seguir acompanhar o que vocês fazem qual é o arroba do instagram das redes sociais que vocês estão o meu é arroba arruti r-u-t-h gonçalves vai aparecer embaixo na tela o meu é denis enrilli d-e-n-i-s-h-e-n-r-i-l-e vai aparecer arroz 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 não tem como não encontrar até parece que terminou os estudos não terminei não terminei tá lá no sede pra fazer as provas Marcelo o que as pessoas precisam fazer as pessoas que ficaram até o final desse episódio precisam fazer depois daqui se você ainda não deixou o like deixa o like se inscreve no canal se não tá inscrito ativa o sininho pra receber uma notificação nova sempre que sair um episódio incrível como esse e deixa aqui nos comentários o que vocês aprenderam com esse casal incrível nós nos vemos onde Carol que isso contabilidade I don't know I don't know no próximo KiwiCast é com certeza né é um compromisso até lá pessoal